Ação Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Fica suspensa a reunião por alguns minutos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições das comissões e a debater e receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do projeto de lei que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2024-2027. Encerrando o processo de discussão participativa do plano nesta casa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Verônica e Delfonso Cunha, Coutinho, assessora, chefe satélite da Secult, representando aqui o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira. Gustavo de Lima Tavares Coimbra, superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando aqui o senhor Tales Almeida Pereira, o secretário da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Caroline Fonseca Moreira, diretora central de Planejamento da Programação e Norma da CEPLAG, representando aqui a senhora Luísa Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Olha, como nós teremos aqui hoje a leitura de vários relatórios, e que com certeza vai demandar um tempo bom aqui, então, a proposta aqui é que a gente já passe para os relatórios, vamos ouvir todos os relatórios, e depois, então, nós vamos passar a palavra ao companheiro deputado Ricardo, deputado Ricardo e também aqui, os companheiros e a companheira aqui, as companheiras que estão aqui na mesa. E também queremos ouvir as pessoas que fazem, que estão aqui hoje, participando desse momento da entrega da entrega dos relatórios. e que estão aqui hoje, participando desse momento. Para fazer a leitura do seu relatório, o senhor Ronaldo Cardoso de Lima, membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, Conceia. que está aqui apresentando o relatório do Grupo de Trabalho de Assistência Social. Boa tarde aos membros dessa casa, a qual cumprimento todos da mesa, na pessoa do deputado Marquinhos Lemos, também do Ricardo Campos. também agradecer a presença aqui do público, da sociedade civil organizada, que está aqui empenhada em ver suas propostas serem aqui referendadas e aprovadas, para que o ano que vem a gente possa ter orçamento para suprir as necessidades de cada movimento, de cada entidade social. O relatório aqui do Grupo de Trabalho, do Grupo de Assistência Social e Segurança Alimentar, nós tivemos 11 membros, 12 membros, 12 pessoas representando a sociedade civil, tivemos também a participação de gestores do governo representando a área de assistência social e também da segurança alimentar, tivemos um conjunto de aproximadamente nove propostas. Com o resultado das discussões, foram apresentadas nove sugestões de alteração do PPAG 2024-2027 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. Programa 071, Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, ampliação dos recursos na ação 4435, Educação Permanente do Sul, sem alteração de meta física, para promoção da capacitação no Estado e, especialmente, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram propostas também a revisão da base de cálculo do PIS Mineiro de Assistência Social, de forma a se considerarem os registros do Cade Único de maio de 2023, com a consequente ampliação da meta financeira na ação 4431, PIS Mineiro de Assistência Social. Terceira proposta é voltada para a expansão do cofinanciamento dos centros de referências especializados em assistência social, CREAS, municipais, com ampliação de meta física e financeira da ação 4429, Proteção Social Especial de Média Complexidade. Dentro do Programa 40.074 de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, foi apontada as seguintes propostas. Fomenta a produção agroecológica de alimentos por meio de hortas e pomares, em comunidades urbanas e periurbanas, com ampliação da meta financeira da ação 4196, apoio, fomento e articulação de ações, projetos e programas relativas à temática de segurança alimentar e nutricional sustentável. Apoio e acompanhamento da produção agrícola, dos assentamentos e das comunidades tradicionais, para a sua aquisição direta pelo mercado institucional, a exemplo do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, garantindo que a produção seja orgânica e de base agroecológica. Promoção de irrigação das hortas e quintais produtivos em comunidades quilombolas, com a instalação de caixas d'água, ampliando a meta financeira na ação 4196. Promoção de encontros de capacitação de gestores de escolas estaduais e de conselheiros da área de segurança alimentar e nutricional, com a ampliação da meta financeira na ação 4196. Promoção de cursos na modalidade de educação à distância, EAD, para gestores municipais e da sociedade civil, com vistas a fortalecer a gestão intersetorial e participativa de políticas de segurança alimentar e nutricional pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar, com ampliação de recursos na ação 4197, apoio à política estadual de segurança alimentar e nutricional, voltado às ações desenvolvidas pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Apoio a 20 bancos de alimentos de municípios com adesão ao CISAM em Minas Gerais, ampliando-se a meta financeira na ação 4196. Essas foram as propostas. Muito obrigado. Nós agradecemos, Ronaldo. Passamos agora a ouvir o relatório do senhor Marcos Vinícius Dias Nunes, diretor de Política Agrícola e Cooperativismo da Federação do Soador da Agricultura do Estado de Minas Gerais, que vai relatar, representando o grupo de trabalho de agropecuária. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar a pessoa da nossa deputada Marquinhos Leme, todos se sintam cumprimentados. A gente fez parte lá do grupo de trabalho agropecuária, e eu vou ler aqui de forma, abre aqui as propostas. Programa 016, Inovações e Soluções Tecnológicas para a Agropecuária. Sugestão apresentada, ampliação da meta financeira da ação 4018, Desenvolvimento de Pesquisa Agropecuária e Agroindustrial, com vista a assegurar as atividades de pesquisa desenvolvidas pela IPAMIG. Segurança Hídrica, Programa 114, Infraestrutura Rural e Agricultura Sustentável. A sugestão apresentada foi ampliação das metas física e financeira da ação 4396, Recuperação Integrada da Capacidade Produtiva das Bacias para a Preservação das Nascentes no município de Jordânia. Programa 056, Desenvolvimento da Infraestrutura do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Sugestão apresentada, Implantação de barragem para reservação de água de chuva no assentamento Franco Duarte, em Jequitonha. Implantação de barragens hidroagrícola na Comunidade Quilombola Associação dos Remanescentes dos Quilombos das Famílias Teodoro de Oliveira e Ventura e Associação Cultural Ofro-Brasileira Vovó Ana Ascasa, em Patos de Minas e Serra do Salitre. Enrigação, Programa 114, Sugestão apresentada, Ampliação das Metas Físicas e Financeira da Ação 4398, Enriga Minas, Agricultura Enrigada Sustentável com vista a garantir a distribuição de kits de irrigação para os agricultores familiares do Estado. Saneamento Rural, Sugestão apresentada, Inclusão de ação no programa destinado à construção de fossa séptica no empreendimento da agricultura familiar por meio das cooperativas de produção na região da Zona da Mata, Programa 114. Cadeia Produtiva do Leite, Programa 090, Sugestão apresentada, Inclusão de ação no programa destinado à capacitação de produtores em sistema de produção de leite de base agroecológica, base ecológica. Programa 111, Sugestão apresentada, Ampliação das Metas Físicas e Financeira da Ação 4383, Apoio às Cadeias Produtivas da Agropecuária com vista a garantir a distribuição de tanques de refrigeração para produtores de leite do Estado com capacitação para o seu uso. Piscicultura, Programa 111, Sugestão apresentada, Ampliação das Metas Físicas e Financeira da Ação 4383, Apoio às Cadeias Produtivas da Agropecuária com vista a garantir o desenvolvimento da cadeia produtiva da Rota do Pescado das Gerais em termos de suporte material, capacitação e apoio à gestão. Transição Agroecológica, Programa 111, Sugestão apresentada, Inclusão de ação no programa destinado ao incentivo à transição para a produção agroecológica na agricultura familiar. Mecanização, Sugestão apresentada, Ampliação das Metas Físicas e Financeira da Ação 4420, Mecanização no campo com o objetivo de adquirir plantadeiras e colheitadeiras de pequeno poste para a agricultura familiar. Acesso a Mercados, Programa 111, Sugestão apresentada, Ampliação das Metas Físicas e Financeira da Ação 4358, Circuito de comercialização para distribuição de quinto-feira visando a comercialização dos produtos dos produtos da agricultura familiar. Inclusão de ação no programa destinado à realização de uma feira estadual da agricultura familiar. Ampliação das metas financeiras na Ação 4359, Cooperaf, que é o Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria, sem alteração da meta física, com vista a fortalecer o suporte às cooperativas da agricultura familiar. Certificação, Programa 112, Sugestão apresentada, Ampliação das Metas da Ação 4407, Diga sim ao Serviço de Inspeção Municipal, sim, visando a fomentar o acesso à certificação de produtos da agroindústria com a oferta de capacitação e de equipamentos. Nesse item aqui, no relatório, ficou um entre parênteses, tenho dúvida se a ação está correta. É isso mesmo. O que o grupo propôs foi no sentido de fortalecer a ação, no sentido dos sistemas municipais, dos serviços de inspeção municipal, ser fortalecido. Porque, para a agricultura familiar hoje, a regularização dos empreendimentos é importante demais. Então, se puder depois, pode cortar. Ampliação da meta financeira da Ação 4406, promoção da cachaça de Alambique, com o objetivo de ampliar a regularização e a certificação da produção de cachaça no Estado. Garantia Safra, Programa 113, Sugestão apresentada, Ampliação das Metas Financeiras, da Ação 4399, do Garantia Safra, para promoção de seminários que divulguem e avaliem o programa com as agricultores familiares. Sucessão rural, Programa 118, Sugestão apresentada, criação de um fundo público para financiamento de projetos desenvolvidos por jovens egressos de formação técnica agrícola. Inclusão produtiva de mulheres, Programa 097, Sugestão apresentada, criação de ação destinada ao fomento e à implantação de quintais produtivos, visando a geração de renda das mulheres da agricultura familiar. Aqui tem uma observação. Observei no formulário que as propostas de igual ao TO foram apresentadas nos encontros do interior, mas enquadra no programa 086, Política e Direito das Mulheres. É porque aqui, na verdade, a proposta trouxe dos quintais produtivos. Inclusive, é uma ação que o próprio PPAG aqui já teve recurso, inclusive no coletivo, na região norte de Minas, Porteirinha, que é o coletivo, você até conhece, das mulheres lá do norte de Minas, foi beneficiado com essa ação, inclusive. Então, a intenção seria colocar mais recursos aí, porque é um programa muito interessante. regularização fundiária, programa 110, sugestão apresentada, ampliação das metas da ação 4363, regularização fundiária de imóveis rurais, com o objetivo de ampliar e regularização das terras e garantir acesso aos programas de apoio à produção. Então, essas foram as propostas que a gente discutiu no grupo de agropecuária, e no intuito de fazer as contribuições nossas e que essas ações podem se reverter na base. Aí, deputado, deputados, eu sei que os recursos do PPAG, eles são um pouco limitados, é 25 milhões, acho que pelo menos do peito anterior, mas para isso eu acredito que sejam os mesmos, mas a gente que é da agricultura familiar, e aí vocês conhecem bem a realidade do campo, então a gente deixa aqui o nosso pedido para que essas ações que foram sugeridas possam ser consideradas no momento de reunião, e que a gente, enquanto sociedade civil, possa estar acompanhando essas ações que foram propostas, e eu não sei depois, mas de forma mais detalhada, a gente saber o que passou, o que não passou, e que a gente consiga ajudar, fazer com que essas propostas consigam chegar lá na ponta para os agricultores familiares. Obrigado, é isso. Obrigado, Marcos e Vinícius. Passamos agora para o relatório do senhor Rodrigo Júlio Santos, relator do Grupo de Trabalho Direitos Humanos. Nós estamos agora ouvindo os relatórios que participaram dos encontros, das audiências aqui em Belo Horizonte. Depois passaremos para o do interior. Antes, doutor Rodrigo, eu queria chamar para tomar assento aqui à mesa a senhora Laura Mangualdi, assessora da Subsecretaria de Gestão de Transferências Estaduais, representando aqui o Gustavo da Cunha Baladar, secretário de Estado de Governo. Boa tarde, deputado Marquinhos Lemos. Gostaria de cumprimentar, através do senhor, cumprimentar todos os componentes da mesa, cumprimentar todos os presentes. Como participei lá do Grupo de Trabalho Direitos Humanos e assumi esse papel de apresentar aqui para todos, eu vou fazer a leitura aqui de todas as propostas que foram elencadas lá por todos nós. É um relatório do Grupo de Trabalho Direitos Humanos. O tema Direitos Humanos foi debatido em 6 de novembro, aqui em Belo Horizonte, e o Grupo de Trabalho contou com a participação de oito pessoas. E, como resultado das discussões, foram apresentadas cinco sugestões de alteração no PPAG 2024-2027 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. 1. Programa 070, Políticas de Direitos Humanos. Sugestões apresentadas. A criação do Centro de Referência Estadual de Direitos Humanos em Belo Horizonte. Constituição de duas equipes especializadas para a apresentação de atendimento e suporte aos Centros de Referência de Direitos Humanos. Uma voltada para o público de imigrantes, refugiados, apátridas e retornados. E outra voltada para as vítimas de crimes violentos e de crimes de ódio. Efetivação de moradia para a população em situação de rua, na forma de aluguel social, na região intermediária de Belo Horizonte. Próximo ponto. Programa 086, Política dos Direitos das Mulheres. Sugestão apresentada. Ampliação do atendimento oferecido pelo Centro Risoleta Neves às mulheres em situação de violência doméstica e intrafamiliar no município de Manhoaçu, em parceria com a Delegacia de Atendimento à Mulher. Programa 726, Acesso à Justiça. Sugestão apresentada. Alteração da finalidade da Ação 1099. Implantação e estruturação de defensorias especializadas e núcleos da defensoria pública, com vistas a incluir referência ao atendimento da população migrante, refugiada, apátrida e retornada, considerando sua vulnerabilidade social. Sr. Presidente, essas foram as sugestões de direitos humanos e que a gente também torce, em particular, lá por Manhoaçu, a questão desse atendimento, dessa ampliação do atendimento lá também ao direito das mulheres, principalmente voltado lá à Deand, a Delegacia da Mulher, que tem o programa lá, Chame a Frida, que é um programa reconhecido internacionalmente, ganhou prêmio internacional e é fruto lá da nossa cidade. E a gente quer muito ver esse plano atendendo toda a nossa micro-região lá, que é muito grande, são quase 400 mil pessoas lá na nossa micro-região. Então, a gente gostaria de contar muito com o apoio de todos, não só no nosso, mas nos outros temas também que foram apresentados. Muito obrigado. Obrigado. Como foram eleitos dois relatores para o Grupo Trabalho de Direitos Humanos, eu quero passar a palavra à outra relatora, Jéssica Gabriela de Sousa Isabel, também do Grupo Trabalho de Direitos Humanos. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa em nome dos deputados. Acho que o colega já leu todas as propostas, mas vem aqui só para referenciar novamente que Minas Gerais vem sofrendo com um fluxo grande migratório e a gente tem feito muitas estratégias para lidar com essa proposta nesse momento. O deputado Ricardo Campos está aí em contagem, a gente tem feito um movimento muito assertivo, junto com o Migracidades, para trabalhar a questão da pauta migratória e a defesa também que, no centro de referência, a gente tenha uma equipe especializada para trabalhar a pauta da migração e a pauta das vítimas como equipes específicas, porque hoje o que a gente tem não consegue atender pela especificidade do caso. A pauta migratória demanda um olhar diferenciado e hoje as políticas que a gente tem não têm conseguido absorver. Então, era só essa defesa que o grupo queria trazer para além, para reforçar esse processo e lembrar sempre das interseccionalidades presentes nas discussões. É isso. Obrigada. Obrigado, Jeff. Passamos agora à leitura do grupo de trabalho Meio Ambiente, responsável Robélia Maria de Jesus Gomes. Se você me propor um pouquinho mais para cá, para a gente ver o que eu sei. Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa, deputados. O meu relatório é do grupo de trabalho Meio Ambiente. E, por incrível que pareça, nesse grupo só deu o Vale do Jequitinhonha, nesse grupo só deu membros do Vale do Jequitinhonha por conta da questão hídrica. E eu não sei se os senhores estão acompanhando a seca que está predominando a região nesse momento. Uma das piores dos últimos tempos. relatório de grupos de trabalho Meio Ambiente. O tema Meio Ambiente foi debatido em 7 de novembro de 2023, em Belo Horizonte. O grupo de trabalho contou com a participação de quatro pessoas e identificou quatro áreas de interesse. A saber, saneamento, segurança hídrica, pontes renováveis de energia e proteção à fauna doméstica. Resultado. Como resultado das discussões, foram apresentadas oito sugestões de alteração no PPAG 2024-2027 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos seguintes programas, organizados pela temática de interesse identificada. Primeiro, saneamento. Programa 021, Saneamento e Resíduos Especiais. Sugestões apresentadas. Melhoria e ampliação da distribuição de água pela Copasa e pela Copanó em Jequitionha, Joaíma, Felisburgo, Almenara e mais 14 municípios do Baixo Jequitionha. Construção de reservatórios de água com maior capacidade do que os atuais, principalmente nas localidades com relevo elevado. nesses mesmos municípios. Inclusão da comunidade Boa Vista no município de Jequitionha, no programa Universaliza Minas e apoio da Copasa para a implantação de infraestrutura de captação de água para essa mesma comunidade. Programa 010, Regulação e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário e Atendimento aos Usuários. Sugestões. Instituição de novo subsídio para a Tarifa Social de Saneamento Básico, semelhante ao aplicado para os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, para garantir acesso à capacidade de pagamento à população de baixa renda. Porque, no momento, a tarifa de esgoto da Copasa está em um nível que faz com que as pessoas tirem as suas redes da rede principal e façam forças sépicas em seus quintais, o que acaba poluindo o ambiente. E a gente quer que diminua essa tarifa. Segurança hídrica. Infraestrutura rural e agricultura sustentável. Ampliação de meta financeira da ação 4396. Recuperação integrada da capacidade produtiva das bacias, visando a revitalização da sub-bacia do córrego labirinto em Jequitonha. Esse córrego é o que abastece a cidade de Jequitonha. Programa 056. Desenvolvimento da infraestrutura do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Ampliação das metas da ação 01025. Promoção da segurança hídrica do Norte e Nordeste de Minas Gerais, visando a implantação de 100 cisternas de placa no município de Jequitonha. Olha, aqui ficou incompleto. O que a gente sugeriu aqui foi que a Copasa investisse em uma política de sustentabilidade para famílias de baixa renda, porque daqui a um tempo a gente vai ter que disputar a tapa com as mineradoras, a água que está indo para a região. Então, que ela investisse em uma forma do reuso da água de chuva na área urbana, tendo como exemplo as cisternas que já funcionam na zona rural. E esse investimento tem que partir do governo de Minas, porque é esse mesmo governo que está alimentando as mineradoras. Então, ele tem que ser também o responsável por estar investindo nessa política de sustentabilidade para que as nossas comunidades não fiquem do jeito que estão lá agora, sem água. Ponto renováveis de energia. Programa 133. Minas, geração de valor. Ampliação das metas de ação 1075. Fontes renováveis de energia. Visão da implantação de infraestrutura e adaptação de residências urbanas e rurais para a absorção da energia fotovoltaica nas regiões do Jequitinhonha, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Ou seja, a gente tem o sol lá o ano inteiro. A gente precisa aproveitar com a energia solar, principalmente para as famílias carentes. Proteção da fauna doméstica. Gestão ambiental. Sugestões apresentadas. Ampliação das metas da ação 4047. Promoção das políticas públicas de proteção à fauna doméstica com o objetivo de ampliar seu escopo de atuação para o atendimento veterinário, a aquisição de medicamentos e vacinas, além da promoção de sua castração. Esse aí é o nosso relatório do meio ambiente. Ele ficou totalmente focado no Vale de Jequitinhonha por conta dessa crise hídrica que nós estamos passando e parece que ela não vai acabar por enquanto. Obrigado, Abélia. Com a palavra, o senhor Rodrigo Júlio dos Santos, relator do Grupo de Trabalho de Turismo. Boa tarde, novamente, presidente Marquinhos. Cumprimento à mesa, novamente. Relatório do Grupo de Trabalho de Turismo. O tema foi debatido no dia 7, aqui em Belo Horizonte, e o grupo contou com a participação de duas pessoas. Resultados do grupo. Como resultado das discussões, foram apresentadas cinco sugestões de alteração no PPAG 2024-2027 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito do Programa 102, Fomento à Economia da Criatividade. Ampliação das metas físicas e financeiras da Ação 4.3.32, apoio a projetos culturais e turísticos realizados por intermédio de parcerias com o objetivo de viabilizar os projetos e eventos que se seguem. Primeiro, a implantação da Rota Turística de Base Comunitária de Irapé, no Vale do Jequitinhonha, em norte de Minas. Estruturação da Rota do Café das Matas de Minas, a partir do município de Manhoaçu. Estruturação da Rota Turística de Base Comunitária dos Quilombos do Vale do Jequitinhonha, por meio do consórcio de municípios do Médio Jequitinhonha, Coque Vale. Apoio à realização do Carna Berilo. Construção de um portal no município de Manhoaçu com um centro de informações turísticas. Marquinhos, ou, além de todas, vão destacar novamente aqui, principalmente tem a representante da Secult, está aí, o Leônidas já conhece o nosso desejo. Lá nós temos, lá em Manhoaçu também, o único castelo no mundo dedicado ao café. Então, por isso, da sugestão da criação da Rota Turística e do Café das Matas de Minas, para a gente passar pelo castelo do café, que é único no Estado. O secretário de Estado já conhece, já foi convidado para estar lá também, para conhecer pessoalmente. Então, é algo que Minas Gerais pode explorar muito e gostaria que o governo levasse em consideração todas, e essa também em particular. Muito obrigado. Ouviremos agora o relatório do senhor Sidney Moraes Martins, do Grupo de Trabalho de Segurança Pública 1. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui na pessoa do deputado Ricardo Campos, do deputado Marquinhos. Lemos, lemos, aqui saldo toda a mesa neste momento. É com muito orgulho que estou aqui representando a Feira de Artesanato do Bairro Amazonas, do qual, nessa participação popular, nós fomos eleitos para estar juntos, representando e lendo esse relatório tão importante, que é o relatório do Grupo de Trabalho de Infraestrutura das Polícias Ostensiva e Judiciária e da Defesa Civil. O debate nosso ocorreu com cerca de 18 membros, pessoas da sociedade civil participando, onde nós debatemos as propostas, e elas estão hoje aqui, vão ser lidas para apresentadas a essa comissão. Programa 137, Polícia Ostensiva. Sugestões. Criação de ação no programa destinada à estruturação da banda de música da Polícia Militar de Minas Gerais, em Diamantina. Promoção de apresentações da banda de música da Polícia Militar, como estratégia de policiamento de aproximidade. Criação de ação no programa destinada à formação de policiais militares músicos para a formação das bandas musicais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. reestruturação das bases de segurança comunitária e aquisição de computadores para essas unidades. E aqui a gente faz um adendo que nós, os participantes da feira de artesanato do bairro Amazonas, da cidade de Contagem, fez uma proposta para que ampliasse os equipamentos dessa base para atender melhor o policiamento dentro da nossa feira, trazendo maior segurança para uma população por domingo, todo final de semana, cerca de 6 a 8 mil pessoas que frequentam aquela feira, uma feira histórica de 63 anos. Seguindo aqui, formação de policiais para a prevenção à violência doméstica, capacitação de policiais para atuarem como agentes de mobilização social no âmbito de patrulhamento rural, reestruturação dos conselhos de segurança pública, implantação do sistema de monitoramento eletrônico por câmeras no município de Manhassu. Agora vamos para a polícia judiciária. Programa 032, investigação. Sugestões. Estruturação de 20 unidades de regionais de custódia de provas nas cidades, sedes, de área de coordenação integrada de segurança pública, aquisição de materiais de consumo destinados à implementação dos protocolos de cadeia de custódia de provas propostas pelo grupo de trabalho da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Estruturação com equipamento de perícia e de informática da sessão de perícia de Teófilo Ottoni, reforma e ampliação da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhassu. Na Defesa Civil, Programa 052, Programa de Defesa Civil, sugestões, ampliação e melhoria da 2ª Companhia e da 11ª Batalhão do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, em Manhuaçu. Programa 047, suporte às ações de combate e respostas aos danos causados pelas chuvas. Sugestões, aquisição de equipamentos para atendimento de ocorrência do período chuvoso pelo Corpo de Bombeiro de Minas Gerais de Almenara, no âmbito da ação 4142, gestão de atendimento ao período chuvoso. Programa 048, Proteção e Defesa Civil, sugestões, garantia de aquisição de um kit de defesa com viatura, notebook, trena eletrônica e cinco coletes de defesa civil para atendimento da população do município de Jequitionha nas situações de desastres. Instalação de reservatórios para a captação de água de chuva para enfrentamento dos períodos de seca em Jequitionha. Ampliação da meta financeira ação 4356, gestão de desastres, com vistas à viabilização de ajuda humanitária nas regiões intermediárias de Montes Claros e Teófilo Ottoni. Capacitação de agentes municipais de defesa civil com vista ao fortalecimento do sistema de defesa civil do Estado. Programa de sistema prisional, infraestrutura, sugestões, aquisição de duas aviaturas caracterizada para transporte de presos para a polícia penal de Maniaçu, manutenção do Colégio Ordem e Progresso, Programa 037, valorização e saúde do servidor, gestões, gestão, reforma e manutenção do piso, das salas e do pátio, pintura das paredes, das salas de aquisição, sistema de ar-condicionado central, construção de casa, de máquinas no Colégio Ordem e Progresso. Bom, o grupo de trabalho ao qual fui designado, aqui nós queremos então ressaltar a importância do papel relevante da segurança pública no Estado de Minas Gerais e ressaltar segurança pública em tempos de privatização, terceirização neoliberais, devemos ressaltar o conjunto da política pública de segurança nas instituições como polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro militar, a defesa civil e a sociedade civil comprometida que participou neste processo do PPAG aqui na Assembleia Legislativa. Então, foram apresentadas sugestões para melhorar as condições de trabalho, de eficiência na prestação e entrega dos serviços de segurança pública ao cidadão. Nesse sentido, solicitamos aos membros das comissões de fiscalização financeira e orçamentária e de participação popular a aprovação das sugestões apresentadas por esse grupo de trabalho, a fim de garantir uma maior equidade na prestação desse serviço. Ressaltar aqui o papel importante da Assembleia Legislativa, da Comissão de Participação Popular nesse processo de mobilização da sociedade para participar do PPAG, para participar das decisões no Estado de Minas Gerais. Isso é muito importante. Agradecer a todos, dizer também que eu faço parte do Instituto Preto no Branco, um instituto que é conhecido pela banda Preto no Branco, que vai ganhar agora o Prêmio Grêmio, foi indicado, está lá na Espanha, sexta-feira, vai concorrer o nosso Prêmio Grêmio, uma banda aqui de Minas Gerais. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Sidney. Uma palavra, senhora Bruna Borges Rodrigues, relatora do Grupo de Trabalho e Segurança Pública II. Excelentíssimos membros das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária de Participação Popular, autoridades presentes, representantes da sociedade civil e demais participantes dessa audiência pública conjunta na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Boa tarde. É com grande honra e responsabilidade que me coloco diante de todos vocês como relatora desse importante encontro que no grupo de trabalho Segurança Pública nº 2 aborda questões cruciais para a segurança pública em nosso Estado. Agradeço a oportunidade de contribuir para essa construção, pois acredito fortemente que é dessa maneira que devemos construir o seguro e o público da segurança pública. Assim sendo, o tema Prevenção ao Crime e Justiça Criminal foi debatido em 8 de novembro de 2023 em Belo Horizonte e o grupo de trabalho contou com a participação de 31 pessoas. Enquanto resultados, como resultado das discussões foram apresentadas seis sugestões de alteração no PPAG 2024-2027 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito do Programa 129 Prevenção à Criminalidade. Ampliação das Metas Física e Financeira da Ação 4.344 Prevenção Social às Violências e Criminalidades com o objetivo de viabilizar os projetos e eventos a seguir. Realização da Olimpíadas do Programa Fica Vivo em 2024 com a participação de 2.100 jovens na região metropolitana de Belo Horizonte, RMBH. Expansão dos projetos de prevenção à criminalidade para a região intermediária de Patos de Minas com atividades de formação e capacitação de agentes públicos e de representantes da sociedade civil no âmbito do Programa Selo Prevenção Minas. Promoção da inclusão produtiva de egressos do sistema prisional e de pessoas em cumprimento de penas alternativas no âmbito do Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional, PRESP, e da Central de Acompanhamento de Alternativas Penais, CEAPA. Ampliação da participação social no Programa de Mediação de Conflitos por meio da oferta de curto de promoção de agentes comunitários de cidadania. Promoção de oficinas com vistas a fortalecer o protagonismo das mulheres na segurança cidadã e na mediação comunitária de conflitos. E, por último, a execução do projeto Circuito Liberdade nos eixos Circulação e Profissionalização nas regiões intermediárias de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia. Ao encerrar as minhas palavras, eu desejo que as discussões aqui travadas sirvam como ponto de partida para a formulação de políticas públicas mais eficazes na área da segurança pública, capazes de proporcionar um ambiente seguro para todas e todas. Agradeço a confiança depositada nessa relatoria e, assim, encerro a minha fala. Muito obrigada. Agradecemos a Bruna. Passo a palavra à relatora Ana Clara Martins, relator do Grupo de Trabalho Segurança Pública 3. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde à mesa. Cumprimento o deputado Marquinhos Lemos e, na pessoa dele, todos os demais da mesa. Eu sou relatora do Grupo de Trabalho Sistema Socioeducativo e Prisional e o nosso grupo se reuniu no dia 8 de novembro de 2023. tiveram presentes 11 pessoas, das quais apenas três eram representantes da sociedade civil, e os demais eram representantes do Executivo que nos disponibilizaram informações. Foram quatro sugestões. Duas no programa 146, promoção de política socioeducativa para atendimento aos adolescentes em conflito com a lei. As sugestões apresentadas. Ampliação da meta financeira da ação 442, formação educacional e profissional do adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, com vistas à promoção de atividades de capacitação e sensibilização das equipes, bem como de oficinas direcionadas aos adolescentes, atendendo aos diferentes eixos do sistema de atendimento socioeducativo SINASE. O objetivo dessa ação, eu só complemento aqui, é o rompimento da trajetória intracional do adolescente, contudo, do orçamento dela de mais de 193 milhões, 87% é para o pagamento das unidades geridas por cogestão. Então, a gente entende que tem que ter uma ampliação da meta financeira, de modo que a gente possa proporcionar outras ações, atividades de atendimento integral ao adolescente nos diversos eixos do sistema socioeducativo, do SINASE. A segunda sugestão é meramente técnica, é a alteração da unidade de medida da ação 442 para o número de adolescentes atendidos, porque ela está mensurando a partir de porcentagem. A segunda proposta, a terceira proposta está no programa 130, Infraestrutura do Sistema Prisional. A sugestão apresentada, ressalto aqui, foi por meio de um representante da FBA, que é da fundação das APACs, e a sugestão dele foi ampliar a ação da meta financeira da ação 4351, que é a manutenção e implantação de metodologia de custódias alternativas, com vistas à provisão do que se segue para o devido funcionamento das unidades prisionais geridas pela FBA, que é a fraternidade brasileira de assistência aos condenados, que coordena, gerencia as APACs, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A proposta, ela é regionalizada, e a ideia é, em Itaúna, aquisição de veículos e bens permanentes e informatização para estruturação da área administrativa, em Inhapim, na APAC, estruturação dos dormitórios, em Arcos, aquisição de veículo e de bens permanentes de mobiliário, Divinópolis, aquisição de bens permanentes para dormitório, Belo Horizonte, aquisição de veículo, Campo Belo, aquisição de veículo, perdões, aquisição de veículo de carga, Januária, aquisição de imobiliário e Jaíba e Ituiutaba, igualmente. Programa 134, Gestão Integrada de Segurança Pública. A sugestão apresentada, ampliação da meta financeira da ação 4379, que tem como nome recrutamento, seleção, formação, capacitação e treinamento dos profissionais do sistema de justiça e segurança pública para formação e capacitação dos servidores e agentes do sistema sócio-educativo, inclusive aqueles vinculados às entidades conveniadas. Esse ano foi apresentada a proposta, já existe, já é realidade no Estado, a academia de formação da Sejusp, e ela engloba a formação do prisional e de todos, de todos os servidores, inclusive do sócio-educativo. A nossa proposta aqui é suplementar essa ação, porque ela tem um valor muito reduzido para que possa fazer formações no Estado inteiro, mas diferenciando principalmente a formação para o sistema sócio-educativo, devido à peculiaridade, à necessidade de diferenciarmos os dois públicos, que são diferentes e precisam ser reconhecidos como tal. Obrigada. Agradecemos, Ana Clara. com a palavra o senhor Fábio Proença de Carvalho, do Grupo de Trabalho de Educação. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Proença, eu fiz parte do Grupo de Educação, que ocorreu no dia 9 de novembro, e teve a participação de 22 pessoas. Foram feitas 19 sugestões de propostas de alteração do PPG 2024-2027 em sete áreas de interesse. Alimentação escolar, ensino superior na UENG, ensino fundamental, ensino médio, educação quilombola, infraestrutura escolar, enfrentamento de violência nas escolas. Bom, no Grupo de Alimentação Escolar foi feita sugestões no Programa de Suporte ao Sistema Educacional Mineiro para a ampliação da meta da ação de operacionalização das ações do Conselho dos Conselhos. Que o Conselho de Alimentação Escolar do Estado de Minas faz seis anos que está tentando realizar um congresso com o Conselho Estadual e com os Conselhos Municipais, porém, em esses seis anos o governo alega que não possui recursos suficientes para a realização desse evento. Então, foi incluído a sugestão para a inclusão para que haja dotação financeira para a realização desse evento. também houve a proposta de realizar um mapeamento dos territórios das comunidades quilombolas e povos tradicionais para que, na hora da realização da compra de produtos da agricultura familiar, onde esses territórios quilombolas têm preferência, as escolas saibam onde esses territórios estão, pois, hoje, esses territórios têm a preferência, mas não se sabe, não há esse mapeamento, então dificulta a realização da política. Também houve a proposta de ampliação do percentual de compra da agricultura familiar no Programa Estadual de Alimentação Escolar e também no Programa Nacional de Alimentação Escolar. No tema de ensino superior na UENG, foram propostas a ampliação da meta da ação de fortalecimento das políticas de assistência estudantil, que visa garantir a oferta de bolsas permanentes para alunos indígenas e quilombolas, a oferta de bolsas para alunas com filhos pequenos, como cumprimento ao auxílio creche e o fortalecimento do programa de monitoria acadêmica para a realização do pagamento de bolsas para os monitores. Também visa a criação de uma ação destinada ao atendimento psicológico e atenção à saúde mental da comunidade e a ampliação da ação de atividade de ensino de graduação presencial e à distância visando financiar as carteiras de identificação para toda a comunidade universitária e a ampliação de catracas nas universidades da UENC. E, por fim, nessa questão, a implementação de cursinhos popular para atividades de extensão com o projeto piloto da Faculdade de Educação de Berité. Na questão da educação fundamental, foi proposto a ampliação da meta da ação de desenvolvimento do ensino fundamental para execução de programas do projeto Criando Resiliência nas escolas estaduais do ensino fundamental, na região de Mourinhos e Monte Claros, e a exclusão de uma ação que seria a ação do projeto Mãos Dadas, uma vez que ele gera um ônus para os municípios, pois o projeto Mãos Dadas, ao transferir as matrículas para os municípios, estes investem recursos próprios nos anos iniciais do ensino fundamental. E o Estado apenas repassa as matrículas, não faz uma complementação de recursos, apenas repassa os recursos que os municípios recebem naturalmente da matrícula, como o Fundeb, salário, educação e alimentação escolar. No ensino médio, a proposta foi para a ampliação da meta da ação de desenvolvimento do ensino médio para a execução do programa Estudantes Resilientes, destinado à preparação para o Enem e para vestibulares. E também foi proposta a exclusão da ação do projeto SOMAR, pois, atualmente, o projeto SOMAR conta com a adesão de três escolas, e, no PPAG, o governo estava planejando ampliar de três para trinta em vinte e quatro, cinquenta, setenta e cem nos quatro anos de vigência do PPAG. Porém, com essas três escolas, ainda não há uma avaliação de como anda o projeto nessas três escolas. Então, o grupo achou interessante haver essa avaliação primeiro, para depois ampliar para as mais escolas, se a avaliação for positiva. Sobre a educação quilombola, a proposta foi para a ampliação da ação Educação Quilombola, para o fortalecimento e a ampliação dessa modalidade de educação, notadamente nas regiões nortes de Minas e do Vale do Jequitinhonha, onde se encontra a maioria das comunidades quilombolas do Estado. Sobre a infraestrutura nas escolas, houve novamente a exclusão de uma ação, que é uma ação que o governo colocou no PPAG de manutenção e reforma de escolas. Porém, o valor que o governo planejou foi de apenas R$ 1.000, porém, R$ 1.000, a gente não consegue fazer uma reforma de escola. Então, notou-se que isso era apenas uma forma de constar no orçamento essa manutenção e reforma de escola, porém, está dentro de um programa de PPP. Então, o grupo optou pela exclusão porque o governo apresentar futuramente em outros PPAG uma proposta mais clara do que seria feito com essa PPP. Não apenas abrir uma janela orçamentária para depois ser aumentado desse valor e a comunidade não saber para onde está indo o recurso. E também foi feita a proposta de reformas em duas escolas, a escola estadual professora Conceição Hilário e a escola estadual Renato Azeredo. E, por fim, sobre a questão de enfrentamento da violência nas escolas, foi proposta a ampliação da meta da ação de policiamento de proximidades para viabilizar a participação de alunos e monitores do PROERD, na Conferência Internacional de Proteção Escolar e no âmbito do trabalho de policiais dos Estados Unidos nesse campo. Bom, as nossas propostas foram essas. Agradeço pela participação. Obrigado. Com a palavra, a senhora Aleteia de Alcântara Gonçalves Silva, do Grupo de Trabalho de Saúde. Boa tarde a todas as pessoas presentes. e cumprimento a mesa na pessoa do presidente, Marquinhos Lemos, com a satisfação que estou aqui. Sou membro do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais e represento a FADENG, Federação das Associações de Pessoas com Deficiência do Estado de Minas Gerais. Participamos deste momento do PPAG com muita vontade de fazer acontecer. O nosso grupo tinha pouca participação da sociedade civil, onde até debateu formas e estratégias para que a Assembleia possa fomentar uma maior participação da sociedade nesse processo tão importante que é a elaboração do PPAG. O nosso tema foi Saúde, debatido em 9 de novembro de 2023, em Belo Horizonte. o grupo de trabalho contou com a participação de 21 pessoas. Dessas 21, somente 9 eram da sociedade civil. E nós identificamos sete áreas de interesse, controle social, atenção primária, equidade em saúde, saúde da mulher e da criança, regulação, hospitais regionais e políticas sobre drogas. Como resultados das nossas discussões, foram apresentadas 12 sugestões de alteração no PPAG 2024-2027 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos seguintes programas organizados pela temática de interesse. Controle social no SUS, programa 59, apoio à gestão do SUS. Sugestão apresentada. Ampliação da meta financeira da ação 4458. No documento está 4018, eu creio que houve um equívoco na hora da digitação. Promoção e fortalecimento da participação do controle social na área da saúde, com vistas a assegurar a realização em 2024 da Conferência Estadual de Saúde Bucal, Conferência Estadual de Comunicação em Saúde, Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador, além de quatro seminários temáticos. Nós pedimos a ampliação da meta financeira dessa ação e sugerimos, inclusive, os valores de ampliação, visto que, em 2023, a Secretaria Estadual de Saúde para o Conselho Estadual de Saúde tinha um orçamento na casa de cinco milhões e alguma coisa, e nós não encerramos ainda o exercício e já foi investido em torno de seis milhões e oitocentos mil, sem a realização das referidas conferências que serão feitas o ano que vem. Nos últimos anos deste governo, nós tivemos dificuldade de promover a participação social através de conferências deliberativas e que garantem o acesso e o direito à saúde pelo fato da falta de programação financeira. Os eventos são dispendiosos com necessidade de licitações e nós não tínhamos um orçamento financeiro compatível. E o que nós estranhamos é que o orçamento da saúde dentro do PPAG está subestimado. A saúde só cresce em demanda e o orçamento está subestimado. A explicação da secretarista do Auto Saúde é que o PPAG é elaborado pela CEPLAG, seus técnicos, que não têm muito conhecimento da realidade de saúde. Mas eu vejo aqui uma oportunidade de pedir que esse tipo de correção seja feita, para que não haja desassistência à população de Minas Gerais em saúde, que, diga-se de passagem, já é muito desassistida. Nossa Saúde não anda bem. Programa 28, Desenvolvimento de Ações de Educação e Pesquisa para o Sistema Único de Saúde. Sugestão apresentada, ampliação das metas físicas e financeiras da Ação 4049, Ações Educacionais na Área da Saúde para garantir a promoção de cursos de fomento e participação social em saúde. A gente vê no controle social que, a cada dia que passa, a sociedade fica mais distante dos processos de políticas públicas. As pessoas precisam conhecer mais da sua cidadania e dos seus direitos para que possam se apropriar delas. Então, é uma proposta mesmo de cursos de participação dos movimentos sociais e movimentos populares, que são as bases da população, da sociedade civil organizada, para que eles possam vir integrar os diversos conselhos, não só o da saúde. A gente tem visto o esvaziamento desses momentos de participação. Na atenção primária, programa 60, sugestões apresentadas. A ampliação da meta da ação 41-25, fortalecimento da atenção primária, com o objetivo de garantir a oferta da carteira de ações e serviços de saúde, desse nível de atenção, por todos os 853 municípios, e suplementar os recursos para os municípios atingidos pelo rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, para atendimento das despesas com atenção primária e saúde e suas populações. Houve uma diminuição dos recursos da atenção primária, que é onde identificam-se os problemas de saúde do cidadão. E, visto que Minas Gerais é coberto por regiões de mineração e que causam vários danos à saúde e dificultam, inclusive, para que o governo possa fazer uma gestão mais adequada desse serviço, já que é necessário cada vez mais investimento financeiro, tendo em vista também que as empresas foram multadas, recursos financeiros foram provisionados para o governo, a gente pede que haja uma atenção especial com relação às populações atingidas pela mineração e pelos desastres de Brumadinho e Mariana, visto que essas populações até hoje não se encontram reparadas pelos danos sofridos. Já se passaram anos no caso de Mariana e as populações ainda estão lá completamente desassistidas. É ínfimo o que foi feito até o momento. Equidade em saúde, atenção primária em saúde, sugestão apresentada. Implementação da política de saúde à população do campo, da floresta e das águas em todo o estado de Minas Gerais. A gente tem notado que o agronegrócio tem crescido, a população do campo e da floresta e os agricultores familiares carecem cada vez mais de serviços de saúde que os atendem, que cheguem até eles, e nós entendemos que essa área tem que ser fortalecida, inclusive no serviço de saúde. Saúde da mulher e da criança, programa 58, políticas de atenção hospitalar, sugestão apresentada, ampliação do financiamento das casas de gestantes e puérperas, com garantia de acesso ao público dessas entidades, ampliação de leitos neonatais de forma regionalizada. A gente percebe que há um grande déficit de leitos de UTI neonatal, principalmente na região do norte de Minas e na região do Triângulo Mineiro também, onde tem concentração de recursos, mas os leitos de UTI neonatal não são suficientes para atender a demanda, inclusive gerando gasto financeiro para o Estado, que tem que se utilizar de leitos em outras regiões, aumentando o gasto com o transporte, sendo que essas situações poderiam ser resolvidas com um olhar mais criterioso dentro dessa área e dessa política. Serviço de Regulação, Programa 62, Acesso a Serviços de Saúde, Sugestão apresentada, disseminação da utilização do sistema SUSFACO para a regulação da demanda por serviços de atenção à saúde e criação de um sistema próprio para controlar as demandas e organizar a espera por consultas e procedimentos. Hospitais regionais, política de atenção hospitalar, Ação 58, criação de sistema para acompanhamento público das licitações e das obras dos hospitais regionais, finalização das obras de três hospitais regionais em 2024, com a garantia do término dos demais em 2025. A gente pede o acompanhamento dos nobres deputados, que são nossos representantes e fiscalizadores da execução dessas políticas públicas, tendo em vista que esses hospitais regionais receberam recursos, inclusive da mineração, recursos que foram retirados das famílias que estão sofrendo com a perca dos seus entes queridos para financiar hospitais regionais com a desculpa e o advindo da Covid-19. mas nós chegamos a 2023, em novembro, sem que esses hospitais tenham sido realmente feitas obras e término de hospitais que já estavam em fase de acabamento, até o momento, nada foi feito. Readequar o planta, mas o trabalho mesmo, a mão na obra, não foi feito. O povo continua sem o serviço, as pessoas continuam desassistidas, populações estão morrendo, o nosso Estado aumentou e muito o índice de morte materno-infantil, justamente porque o serviço não funciona e não existe. Então, nós pedimos encarecidamente aos nobres deputados que estão aqui nos representando para que nos ajudem a fiscalizar a execução das obras desses hospitais e a entrega desse serviço para a população, para que não se tornem elefrante branco. É o que nós mais desejamos, que o serviço chegue a quem precisa. Política sobre drogas, programa 141. Sugestão. Ampliação da meta da ação 4437. Apoio à rede complementar de suporte social na atenção ao dependente químico, visando a criação de centro de referência estadual em Alcidrogas. CREAD móvel para apoiar os municípios do interior na atenção à política sobre drogas. Ampliação da meta da ação 4438. Decentralização da política sobre drogas para aquisição dos equipamentos necessários aos conselhos municipais de política sobre drogas para que exerçam suas funções de normatizar, acompanhar e deliberar sobre esta política. Encerro a minha fala agradecendo a oportunidade e solicito à Comissão de Participação Popular que não meça esforços para que todas as metas aqui, as propostas, as proposições apresentadas aqui hoje saiam do papel, se efetivem no campo das políticas públicas para que o exercício da cidadania se cumpra o benefício social que se destina. Nada mais para o momento. Muito obrigada. Obrigado. Agradecemos muito a sua participação. Com a palavra o senhor Renato Paranhos, relator do Grupo de Trabalho da Cultura. Obrigada. 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 Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde ao nosso presidente, o qual cumprimento aos demais deputados, Jean Freire, Eduardo Campos. Mas, antes de tudo isso, eu peço licença aos mais velhos que aqui estiveram, nos dando a possibilidade de estar aqui hoje. As ações que... As sugestões, as propostas, Marquinhos, Jean, Eduardo Campos e o pessoal da Secult, que a gente está sempre lá, tendo essas conversas, essa articulação, elas não são diferentes das outras do ano passado. Algumas alterações de sugestão. A nossa reunião foi no dia 6. Nós tivemos 29 pessoas apresentando essas propostas. Propostas estas, 34 sugestões que nós esperamos que estas sejam mantidas para o ano que vem. Por que, senhores deputados? O Vale do Jequitonha, nós lá no Vale do Jequitonha, produzimos muita cultura. E eu estou aqui com esse tema de hoje para garantir, assim como o nosso amigo o senhor Amilca, o nosso amigo Carlos Farias, Coral das Lavadeiras, que fizeram um trabalho incrível, Jean Freire, visitando cinco escolas no Vale do Jequitonha com o recurso do PPAG. E Marquinhos Secult e Eduardo Campos e Ricardo Campos. Nós temos um festival realizado no Vale do Jequitonha que não foge muito dessas propostas que estão aqui, pois são apenas três programas, os 106, 136, e 2, e 102. São ações do Vale do Jequitonha e também de Belo Horizonte para as ações culturais que nós já vemos desempenhando desde o início do ano até os dias de hoje. O que nós gostaríamos de propor a esta comissão, ao pessoal da Secult, pois já sabemos que a Secretaria de Cultura por si só não tem um orçamento destinado a nós, fazedores de cultura. E que todas estas sugestões aqui, que elas sejam, Jean, Marquinhos, Eduardo, Ricardo e a nossa Secult, que ela seja levada muito a sério, pois o nosso Vale, ele tem das lavadeiras, do artesanato, dos extratores de areia, dos fazedores de cultura, os nossos mestres, as pessoas mais importantes que são para nós fazedores de cultura. Esse povo nos representa muito lá no Vale e nós precisamos que o Estado esteja presente não somente acreditando esse valor na conta do nosso proponente, mas que faça como das últimas vezes que tem acontecido no Vale do Jequitonha, a participação do nosso deputado Jean, do Marquinhos, tivemos a presença esse ano do Igor, o adjunto da Secretaria de Cultura, e isso nos fortalece de uma forma muito igual, porque o Jean havia dito, e eu peço licença por usar essa palavra, que as nossas propostas dentro do PPAG, elas já deveriam ser impositivas, pois são propostas vindo do povo, e nós temos que, com esta fala, efetivar isso, de que essas sugestões aqui não saiam quando esta comissão estiver reunida. Então, nós temos aqui, para citar, a realização da festa de São Pedro na cidade de Felisburgo, uma cidadezinha lá do Vale do Jequitonha, no Baixo Jequitonha. Nós temos também a realização do 39º Festival em Marquinhos, o qual você esteve presente, que será na cidade de Couto Magalhães, uma cidade de apenas menos de 4 mil habitantes. Então, olhe a importância que é o PPAG, a participação dessas pessoas aqui presentes, para falar para a Assembleia, para falar para o governador e o Estado, de que nós estamos aqui para sermos ouvidos, de que essas propostas não são tiradas apenas das nossas vontades, são vontades do coletivo. Então, quando eu falo da realização do 38º Festeg, que é o Festival do Teatro do Vale do Jequitonha, nós estamos falando de estudantes, de pessoas capazes de fazer cultura no nosso vale. Então, senhores deputados, senhores aqui presentes, eu não quero me alongar, porque nós temos 34 sugestões de propostas, todas estas do Vale do Jequitonha, aqui do Vale do Mucuri, de Belo Horizonte, todas estas com a ação 43-32, que é cultura. E nós temos e falamos muito sobre que cultura e educação sobrevivem juntas. e que é, com esta fala, Jean Marquinhos, o nosso deputado e a Secult, é que vocês preservem estas propostas aqui sugeridas, estas ações nossas do Vale do Jequitonha, elas são importantíssimas para as pessoas do Vale do Jequitonha, porque nós estamos ouvindo aqui várias demandas, são faladas aqui de empresas que estão no Vale, são faladas da mineração, é engraçado isso, mas ninguém fala da nossa cultura, nós não vemos na televisão, nas redes, a defesa da nossa cultura, do nosso povo, e é isso que nós somos, do Vale do Jequitonha, e eu digo, o lítio, ele é do Vale do Jequitonha, essa cultura aqui apresentada, essa proposta, todas elas aqui apresentadas, são todas do Vale do Jequitonha, então, só reforçando ao pessoal da Secult, vou estar aqui novamente, visitando a Assembleia, visitando a Secult, as pessoas de direito que a gente tem que conversar, para que essas propostas, todas elas, sejam aprovadas, e que no ano que vem, vocês possam estar conosco nessa construção, porque tudo isso aqui é uma construção do povo, e quero só não perder a oportunidade de agradecer a esta comissão por ter andado nos vales, por ter ouvido as pessoas dos nossos vales dos Jequitonhas, do Mucuri, pessoal de Belo Horizonte, que está aqui hoje com o objetivo que é de nos ser escutado. Eu finalizo agradecendo a todos vocês e peço, em nome dos nossos artistas do Vale de Jequitonha, Carlos Farias, Rubião do Vale, enfim, todos estes, que as nossas propostas sejam mantidas e, se possível, são melhoradas nos valores para nós. E, no mais, o meu muito obrigado. Obrigado, Renato. Com a palavra, o senhor Edson Alves Cordeiro, do Grupo de Trabalho de Esportes. Boa tarde a todos. Eu venho aqui representando o grupo de esportes, onde tivemos pouquíssimas pessoas participando da discussão. Eu fico muito lisonjeado de estar presente aqui, e tomei conhecimento, é o meu primeiro contato com a discussão do PPAG, e, logo, no dia da discussão que foi realizada, no dia 9, dois dos quatro membros que estavam participando das pessoas civis foram contemplados no ano anterior. Então, daí dá para ver a importância e a seriedade que é a discussão participativa aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Deixa eu sobe aqui, com licença. Como resultado das discussões, foram apresentadas quatro sugestões de alteração ao PPAG de 2024 a 2027, de recomendações do Poder Executivo no âmbito do programa 069, fomento ao esporte, atividade física e ao lazer. Como ampliação da meta da ação 4.170, apoio a realização das ações esportivas com o objetivo de viabilizar os projetos e eventos que se seguem. A primeira proposta é a promoção de formação circense nas escolas públicas da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu vou dar um foco aqui com licença, senhores. Eu acredito muito no poder dos projetos dentro das escolas, dentro das comunidades. Eu fui beneficiado por um projeto social onde tive a possibilidade de transformar a minha vida. Então, o que parece pouco aqui para a gente de recurso é, dentro da periferia, dentro das comunidades, tem um poder gigantesco para transformar histórias. Assim como fui transformado, a minha proposta é levar isso adiante também. Presente também foi apresentado a realização de atividades esportivas com acompanhamento profissional para jovens e crianças nos territórios quilombolas do Norte de Minas. É um projeto que está dando continuidade, já foi contemplado, beneficiado pelo PPAG também, então, já está na sua extensão. Então, reforço mais uma vez o grande trabalho realizado aqui pela discussão participativa. Em seguida, da terceira proposta apresentada, a realização do campeonato intermunicipal de esportes com sede no território quilombola Brejo dos Crioulos, inserido nos municípios de Barzelândia, São João da Ponte e Verdelândia. 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 Ótimo. Obrigado. Apoio à associação do projeto Águia em Guaranésia para a oferta gratuita de hidroginástica e esportes para a população. Na discussão desse último aqui, foi até reforçado que hidroginástica e esportes voltados para a natação tornaram meio que elitizados. Hoje, é difícil de ver essa realização por meio popular. Então, ou você tem o valor para ser investido na aula ou está fora. Então, é um projeto magnífico que foi apresentado e que nós contamos, sim, com a seriedade da discussão participativa para levar para os próximos anos. Está bom? Agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Obrigado. Eu vou passar a palavra aqui para uma pessoa que está por videoconferência, porque vai ter que sair também e aí pediu se poderia passar a palavra para ele, que é o relator do Grupo 1, que veio da proposta lá de Caratinga, que é o João Paulo de Paiva Ramos, presidente da Rede Leste de Banco de Alimentos, a RELBA. Boa tarde. deputado Marquinhos, muito obrigado para o senhor. Na verdade, é o grupo 2, que é o relator, que é do eixo social, cultura, turismo. Aí, assim, agradecer, em nome da RELBA, estamos com o presidente da RELBA, e vou ler aqui o tema desenvolvimento social, foi debatido no dia 23, no Caratinga, o grupo contou com a participação de 39 pessoas e identificou nove áreas de interesse, cultura, esporte, turismo, educação, assistência social, inclusão produtiva de mulheres, segurança alimentar, habitação de interesse social e infraestrutura rodoviária. Como resultado das discussões, foram apresentadas 15 sugestões de alteração no PPAG 2024-2027 e de recomendações ao Poder Executivo dos seguintes programas organizados pela temática de interesse identificada. Cultura, programa 102, fomento à economia da criatividade. Sugestão apresentada, realizar, realização de oficinas de teatro, dança, capoeira e música nas escolas estaduais da região intermediária de Patim. Divulgação de editais para a proteção do patrimônio cultural turístico na região intermediária de Patim. Esporte, programa 069, fomento ao esporte, à atividade física e ao lazer. Sugestão apresentada, reforma de quadras e aquisição de kits esportivos para os municípios da região intermediária de Patimga. Turismo, programa 102, fomento à economia da criatividade. Sugestão apresentada, estruturação da rede de apoio de apoio existente para o turismo gastronômico e agroecológico na região intermediária de Patimga. Educação, programa 167, apoio pedagógico para o desenvolvimento da educação básica. Sugestões apresentadas, oferta de cursos técnicos nos turnos ociosos das escolas estaduais para alunos egressos do ensino médio. Realização de rodas de terapia comunitária integrativa sistêmica nas unidades escolares da região intermediária de Patimga. Programa 172, cooperação Estado-Município na área educacional. Sugestão apresentada, inclusão de rotinas de acompanhamento e monitoramento do programa de dados. Assistência social, programa 071, fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social SUAS. Sugestões apresentadas, capacitação de usuários dos CRAS em tecnologias digitais para o preenchimento de formulários que garantem acesso a direitos. Implantação de cinco referências especializadas de assistência social para as 12 municípios de pequeno porte. Inclusão produtiva de mulheres, programa 066, políticas de trabalho e sugestão apresentada, capacitação e apoio técnico para geração de renda para mulheres da região intermediária de Patina. Segurança alimentar, foi até o grupo que eu fiquei mais à frente dele, pessoal, programa 074, segurança alimentar e institucional sustentável para todos os povos do Estado e do território no meio. Sugestão apresentada, aquisição de veículos para atendimento ao banco de alimentos real. Aqui, se os senhores me permitem, só dar uma explanação rápida, esse ano fomos contemplados com alguns veículos do PTG e que geraram resultado muito bom. Conseguimos fazer com que bancos de alimentos que não conseguiam captar alimentos que estavam aptos ao consumo humano, mas que eram alimentos fantásticos, que seriam jogados fora, que seriam alimentos aptos, que não poderiam ser captados por falta de veículo, que pudessem ser captados. Temos um caso de um município que, depois que conseguiu esse veículo, ele conseguiu captar 30 toneladas de alimento que seria descartado e foi o alimento que voltou para as instituições sociais e foi alimento que serviu de combate à fome. Habitação de interesse social, programa 073, moradas gerais, sugestão apresentada, criação de programa destinado à construção de moradia para a população de baixa renda em São Pedro dos Ferros, infraestrutura rodoviária. Foi apresentado por os colegas que estavam no dia algumas sugestões, programa 081, desenvolvimento sustentável da infraestrutura rodoviária. Sugestões apresentadas, manutenção da rodovia AMG C765, que liga o distrito de Vermelho Velho a Raul Soares, desculpe, distrito de Vermelho Novo em Raul Soares ao município de Pernambuco. pavimentação de trechos de 22 quilômetros que liga Varja Alegre a revés na AMG 425, inclusive, o que ia fazer uma dengue aqui, deputado e demais autoridades. Essa AMG, ela já foi licitada no governo Fernando Pimentel, tem toda licenciamento ambiental pronta, foi todo o processo que determinou a legislação foi feito, só que no governo atual, o processo foi engavetado. Aí, por isso, que surgiu essa demanda. Com a questão da privatização da BR-116, o custo do transporte de alimentos para o Varo do Aço, ele sofreu uma majoração muito grande, porque tem veículos que transportam alimentos que tem que passar até quatro vezes por dia no pedágio. E o custo, desse aumento do custo, ele é repassado para famílias situações de vulnerabilidade social, porque o preço do alimento vai subir no mercado. Por isso, surgiu essa demanda, porque é uma obra que ela já tem projeto de engenharia, foi licitada, todo o processo de licenciamento ambiental foi feito, somente não foi emitida a ordem de serviço pela administração atual do governo de Minas. E, por último, a pavimentação que liga o Vermelho Novo ao distrito de Dom Corrêa, que é uma alternativa de ligação da zona da mata, que economizaria muito tempo de pessoal que mora em Manoasco para ter acesso ao Vale do Aço e também à zona da mata, ligando ali a 262. Só isso, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, João Paulo. Passo a palavra para Robélia Maria de Jesus Gomes, do Grupo de Trabalho Infraestrutura e Mobilidade. Relatório do Grupo de Trabalho Transporte e Trânsito Municípios e Desenvolvimento Regional e Habitação. Relatório do Grupo de Trabalho Transporte e Trânsito Municípios e Desenvolvimento Regional e Habitação. Vou ler isso aqui, não. Transporte. Programa 055. Controle social através da defesa dos usuários de serviços públicos. Sugestões apresentadas. Inclusão como meta da ação 4101, ouvidoria móvel, a implantação de ouvidoria itinerante em todos os terminais do móvel metropolitano, em algumas estações de metrô da região metropolitana de Belo Horizonte. para ouvir as demandas dos usuários do transporte público metropolitano. Ampliação de metas da ação 4101, ouvidoria móvel, para aquisição de veículos do modelo VAM, para facilitar e ampliar o trabalho da ouvidoria móvel em todo o Estado. Programa 085. Promoção de concessões e parcerias. Sugestão apresentada. contratação de estudos para a estruturação de parceria pública-privada, PPP, para a concessão dos terminais de ônibus São Gabriel, Vilarinho e Eldorado. Programa 117, mobilidade, transporte e logística. Sugestões apresentadas. Implementação do bilhete único metropolitano com integrações tarifárias entre todos os sistemas de transporte público da região metropolitana de Belo Horizonte. Instalação do sistema de circuito fechado de televisão e sonorização dos terminais de ônibus São Gabriel, Vilarinho e Eldorado. Promoção em conjunto com os municípios da área metropolitana de BH, que possui sistemas de transporte público do desenvolvimento jurídico, técnico e econômico da governança metropolitana da mobilidade urbana. Implantação da integração tarifária do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte com 176 linhas metropolitanas de ônibus que estão a 600 metros de algumas estações do metrô. Construção do terminal metropolitano Ibiruçu do município de Betim. Construção do terminal metropolitano Jardim Colonial no município de Ribeirão das Neves. Construção do terminal metropolitano Santa Luzia na região central do município de Santa Luzia. Construção de terminal metropolitano Ferrugem no município de Contagem. Infraestrutura rodoviária. Programa Desenvolvimento Sustentável da Infraestrutura e Rodoviária. Sugestões apresentadas. Pavimentação da Estrada Estadual que liga o município de Sabará à BR-381. Pavimentação da Via Pública. Programa 099. Desenvolvimento da Infraestrutura Estadual Municipal e Regional. Sugestões apresentadas. Pavimentação da Rua São Francisco no bairro Boa Vista da Serra em Juatuba em um trecho de 250 metros. Pavimentação da Rua Santa Bárbara no bairro Boa Vista da Serra em Juatuba em um trecho de 365 metros. Pavimentação da Rua Geraldo Pinto Carvalho no bairro Boa Vista da Serra em Juatuba em um trecho de 800 metros. Pavimentação da Rua Doutor Francisco de Assis Carvalho no bairro Satélite em Juatuba em um trecho de aproximadamente 500 metros. Pavimentação da Rua Magalhães Pinto no bairro Satélite em Juatuba em um trecho de aproximadamente mil metros. Fiscalização de Trânsito Programa 081. Desenvolvimento Sustentável da Infraestrutura Rodoviária Sugestão apresentada Desenvolvimento de aplicativo de fiscalização do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais DR para agilizar, facilitar e ampliar o trabalho de fiscalização do transporte público metropolitano e intermunicipal. Infraestrutura aroviária Programa 117 Mobilidade Transporte Logística Sugestão apresentada Construção de Aeroporto para atender a região geográfica intermediária de Telflotone em um terreno paralelo a BR-116 na entrada da cidade de Itabancuri onde no passado existia um aeroporto apto a operar com grandes aeronaves Concurso público para a Secretaria de Estado de Infraestrutura Mobilidade e Parcerias Programa 117 Mobilidade Transporte Logística Sugestão apresentada Realização de concurso público para o CEINFRA com 49 vagas das quais 10 para o cargo de auxiliar de transportes e obras públicas 27 para o de agente de transporte e obras públicas e 12 para o de gestor de transportes e obras públicas Programa 081 Desenvolvimento Sustentável da Infraestrutura Rodoviária Sugestão apresentada Realização do concurso público para cargo de fiscal assistente com 168 vagas e fiscal de transporte e obras rodoviárias com 111 vagas em 2024 Examos Especiais de Habilitação Programa 161 Gestão de Transporte Sugestão apresentada Realização de exames especiais de Habilitação em Teoflotone para atender a demanda das pessoas com deficiência tendo em vista que atualmente esse serviço só é ofertado em Belo Horizonte Habitação Programa 73 Moradias Gerais Eu quero colocar uma dentro aqui nesse programa que foi as chuvas intensas que houve no Vale do Jequitonha entre 2021 e 2022 tanto no Vale do Jequitonha como no sul da Bahia que destruiu muitas moradias A reação do governo de Minas foi muito pouco Poucas moradias foram recuperadas Além disso o governo não trabalhou através das prefeituras Eu não sei se foi porque era ano eleitoral e era melhor ele repassar o recurso direto para a mão do morador e 20 apenas 20 famílias foram contempladas com uma cidade quase toda destruída pelas chuvas intensas do ano de 2021 e 2022 Por isso as nossas sugestões em habitação visam esse período Programa 73 Moradias Gerais Sugestões apresentadas Oferecimento para moradores da zona rural da região do Baixo Jequitonha principalmente da cidade de Jequitonha de captação para o emprego de técnicas sustentáveis de aproveitamento e exploração das riquezas naturais de forma consciente além de ferramentas para a construção de moradias como a bioconstrução por exemplo Já está na hora também do governo investir na bioconstrução porque a gente não polua também o ambiente Promoção da reforma de moradias na zona rural e urbana do município de Jequitonha que sofreram com os desastres causados pelas chuvas principalmente com a destruição de casas de famílias carentes Garantia de dotação osamentária para implantação de assentamentos com habitações dignas nas comunidades quilombolas rurais e urbanas e demais comunidades tradicionais com especial atenção para o colombo da região da Serra do Salidre e do Quilombo Mumbuca na região do Vale do Jequitonha Irrigação e acesso à água Programa 56 Desenvolvimento da Infraestrutura do Norte e Nordeste de Minas Gerais Sugestões apresentadas Ampliação da meta de ação 1026 Energização de Poços e Sistemas de Abastecimento de Água para Energização de Quatro Poços visando garantir o acesso à água para 125 famílias das comunidades Retiro e Assentamento Franco do Arte localizados no município de Jequitonha Acréscimo de 100 kits de irrigação na Metafísica da Ação Irriga Minas Agricultura e Rigada Sustentável destinados a agricultores familiares do município de Jequitonha Obrigado, Rovelha Uma palavra a senhora Ilma Aparecida Queiroz Rodrigues do Grupo de Trabalho 1 de Montes Claros representando aqui também a Confederação Nacional da Agricultura Familiar Boa tarde a todos Boa tarde a todas Relatório do Grupo de Trabalho de Montes Claros Desenvolvimento Social Cultura e Esportes O tema Desenvolvimento Social Cultura e Esportes foi debatido em 27 de outubro de 2023 em Montes Claros O Grupo de Trabalho contou com a participação de 102 pessoas e identificou 12 áreas de interesse Cultura Turismo Esportes Educação Direitos Humanos Mulheres Segurança Pública Habitação Desenvolvimento Social Apoio aos Municípios em Obras Viárias Desculpe Infraestrutura Rodoviária e Meio Ambiente Resultados Como resultado das discussões foram apresentadas 70 sugestões de alteração no PPAG 2024-2027 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas Cultura Programa 102 Fomento à Economia da Criatividade Gente, eu gostaria de pedir a atenção de vocês a atenção especial da mesa para o Norte de Minas A nossa cultura está gritando socorro de fato Eu fui participar em nome de 200 na verdade de 2 mil pessoas 200 pessoas de Brasília e de Minas porém hoje eu assumi a pasta da cultura hoje eu sou secretária nacional de cultura da CONAF e represento aqui um projeto que se chama Ser Singular e está em 19 cidades do Norte de Minas nós pedimos por gentileza que os senhores dê um carinho especial aos nossos grupos de cultura tradicional porque as nossas secretarias de cultura elas estão sucateadas principalmente de informações as nossas secretarias municipais então esses grupos eles não vivem eles sobrevivem de forma indigna então por favor eu gostaria que vocês quando fossem fazer essas análises técnicas ponderassem com bastante cuidado porque nós não estamos falando apenas de um projeto de uma norte mineira nós estamos falando de sonhos nós estamos falando de história nós estamos falando da perpetuação da nossa identidade através da educação e da cultura programa 102 fomento a economia da criatividade sugestões apresentadas para a viabilização dos seguintes projetos e ações realização do festival Arraiadas Gerais que articula os municípios da Serra Geral de Minas com o objetivo de promover o resgate das festividades juninas da região capacitação de gestores das associações de povos e comunidades tradicionais para a elaboração de projetos culturais eu gostaria de frisar a importância hoje através dessas leis de incentivar cultura que são muito bonitas no papel na teoria mas que quando chega lá na ponta os nossos promovedores de cultura os nossos fazedores de cultura principalmente as nossas comunidades quilombolas as nossas comunidades tradicionais elas ficam totalmente desassistidas porque elas não conseguem colocar no papel os seus projetos e apesar das leis garantir o acesso às leis de fomento através inclusive da proposta oral as secretarias de cultura elas não mandam funcionários e muitas vezes não tem nem funcionários disponíveis para fazer essa coleta de projetos então é importante demais que lá na ponta para além dos nossos projetos que essas pessoas principalmente das comunidades rurais elas sejam capacitadas para poder conseguir captar os recursos porque de nada adianta a gente propor aqui fazer a votação haver esse financiamento esse recurso de fomento e essas pessoas continuarem desassistidas e infelizmente os nossos representantes municipais usarem o recurso de forma politiqueira desculpe o termo mas é verdade realização de festival a quilomba minas no quilombo palmeirinha em pedras de maria da cruz apoio ao grupo de músicos do violeiro rock da viola em matias cardoso construção da escadaria do morro do cruzeiro e de uma imagem de nossa senhora em matias cardoso construção do museu casa de cultura em matias cardoso eu gostaria de frisar aqui de novo que por gentileza olhem por matias cardoso que é uma das cidades mais pobres de minas gerais e as comunidades quilombolas ali de januário e matias cardoso do vale dos quilombos elas estão sim desassistidas de políticas públicas que conservem ali suas histórias e suas identidades obrigada construção desculpa apoio ao projeto musicaré para oferta de aulas de teatro viola caipira canto violão em luislândia essa proposta aqui é uma proposta muito interessante porque é de uma cidade vizinha minha e de fato os nossos violeiros muitos deles tiveram que vender os seus instrumentos musicais para sobreviver na época da pandemia então é necessário sim essas políticas de fomento para que essas pessoas consigam ali manter as nossas tradições culturais realização da terceira edição do festival cultural sons cores e sabores em serranópolis apoio aos grupos de catopê e folias de reis na comunidade quilombola de boca iuva realização dos festejos tradicionais religiosos das comunidades dos distritos de boca iuva apoio aos grupos de teatro e dança em boca iuva realização do primeiro festival de música encontro de cavalgadas em boca iuva falei que eu ia ter o cara da palavra realização do festejo de bonito de minas que é realizado há 70 anos apoio às manifestações de cultura tradicional e popular em brasília de minas luislândia ubaí são rumão e caraí de minas e campo azul com a realização de pesquisa cadastro capacitação fomento e difusão dos grupos artísticos e comunidades tradicionais em 22 anos eu e uma equipe de 15 pessoas fazemos esse trabalho de forma voluntária porém quando a gente vai quando muda nós mudamos ali os nossos representantes municipais esses cadastros eles desaparecem das secretarias então nós gostaríamos que o governo do estado fomentasse tanto a pesquisa quanto o cadastro porque como vocês vão ajudar grupos culturais que vocês não sabem onde estão voltamos de novo ao apoio politiqueiro onde alguns grupos são apoiados e outros grupos apenas resistem e sobrevivem e estamos cansados de viver dessa forma indigna no interior realização da cavalgada de garapão em varzelândia realização de folia de reis quadrilhas juninas pastorinhas e batuques em varzelândia realização da cavalgada country em montes claros apoio a realização da virada cultural com foco na cultura popular do norte de minas em montes claros eu gostaria também que quando os senhores fossem nos visitar no norte de minas fossem olhar a realidade desses grupos culturais que muitas vezes pegam roupa chinelo emprestado fazem instrumentos de forma totalmente rudimentar para fazer uma apresentação e quando os senhores viram as costas eles ficam mais quatro anos totalmente desassistidos desenvolvimento de projeto capoeira e capoterapia em brasília de minas realização do festival arte contemporânea psicopoético em pirapora bocaiuva salinas januário e janaúba construção do complexo turístico cultural museu ferroviário de monte azul essa capoeira e essa capoterapia é um projeto que já existe há mais de 30 anos saiu de brasília de minas é registrada já tem pessoas que são treinadas e desenvolvem um projeto de capoterapia fora do Brasil é um projeto totalmente genuíno e eu gostaria muito que fosse levado em consideração porque o nosso instrutor ele trabalha há mais de 30 anos de forma voluntária programa 106 proteção e salvaguarda de acervos e bens culturais reforma da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição e Matias Cardoso turismo programa 102 fomento a economia da criatividade sugestão apresentada revitalização infraestrutura e urbanização do entorno da lagoa do bairro Pernambuco em Monte Azul esportes programa 69 fomento ao esporte atividade física e ao lazer sugestões apresentadas para viabilizar os seguintes projetos e ações financiamento de ônibus para transporte de atletas em Matias Cardoso construção de banheiros e vestiários no campo de futebol de Matias Cardoso realização dos jogos quilombolas de forma a promover a integração entre as comunidades quilombolas da comunidade de Palmeirinha em Pedras de Maria da Cruz realização do campeonato norte mineiro de Paripente com a primeira etapa em Várzea da Palma na rampa do Carmo e a segunda em Montes Claros na rampa do Rico Brito apoio a escolinha de futebol criança feliz em São João da Ponte com materiais esportivos recursos para transportes e pagamento de monitores e expansão de suas atividades para quatro comunidades rurais realização do campeonato municipal de futebol em São João da Ponte construção da sede da Liga de Esportes Pontense de São João da Ponte custeio de bolas uniformes e arbitragem para a realização de campeonatos regionais no município de Montes Claros realização de campeonatos desportivos nas cidades pequenas em especial em Glaucilândia e juramento com a aquisição de uniformes e a viabilização de transporte alimentação divulgação e compra de troféus custeio operacional de arbitragem narradores equipamentos de som estruturas de campo e premiações para a realização do nono campeonato de verão Niso de Miguela no povoado de Salvinópolis em São João da Ponte fomento ao esporte feminino como vôlei e futsal em Montes Claros custeio de equipamentos uniformes arbitragens e premiações para a realização do campeonato de futebol nos bairros de Montes Claros apoio ao projeto social da coordenadoria de organizações e associações de moradores de Montes Claros CORDAN para a implementação de escolinhas de futebol para crianças e adolescentes desenvolvimento da infraestrutura estadual municipal e regional sugestões apresentadas reforma dos campos de futebol de Montes Claros construção de vestiário iluminação e gramado no campo de futebol do distrito São Pedro do Carmo da Garça em Montes Claros investimento em infraestrutura como iluminação alambrado arquibancada e vestiários nos campos de futebol nas áreas rurais dos municípios de pequeno porte especialmente em Mirabela reforma dos vestiários e construção do alambrado no campo de futebol no distrito de Aparecida do Mundo Novo em Montes Claros custeios de obras de iluminação alambrado de reforma dos vestiários dos campos de futebol no bairro de Montes Claros Programa 170 modalidades e temáticas especiais de ensino apoio à associação socioeducacional conhecimento e conquista na oferta gratuita de curso pré-vestibular e orientação profissional nos municípios de Montes Claros Francisco Sá Brasília de Minas Januária Janaúba Bocaiúva Mirabela e Luislândia esse é um projeto que eu conheço pessoalmente ele já funciona sobre parceria entre uma instituição de Montes Claros um grupo de professores e escolas públicas estaduais então é usada a estrutura das escolas estaduais os professores a equipe do projeto de pré-vestibular é um pré-vestibular que não apenas educa para o vestibular mas é uma educação libertadora ela educa para o mundo então esses professores esses profissionais da educação eles fecham parcerias com instituições privadas mas nós precisamos que o Estado esteja atento a essas ações e que faça esse fomento para que os professores não permaneçam trabalhando de forma voluntária mas sim tenham pagamento justo para a educação dos nossos jovens e essa preparação para a vida porque eles têm ali apoio pedagógico e apoio psicológico nesse projeto de pré-vestibular gratuito além disso é o único programa sugerido que contempla a educação básica nesse grupo de trabalho do norte de Minas educação superior sugestões apresentadas para viabilizar os seguintes projetos e ações ampliação do atendimento da assistência estudantil implementação de restaurante universitário no campus de Janaúba adequação de infraestrutura e do acervo das bibliotecas para pessoas com deficiência manutenção do hospital de ensino ampliação do acervo das 15 bibliotecas da Universidade Estadual de Montes Claros a Unimontes construção de anexo para ampliação da biblioteca central professor Antônio Jorge provisão de bibliotecários técnicos e estagiários no sistema de bibliotecas da Unimontes fortalecimento da oferta de cursos de graduação reforma e reestruturação do centro esportivo universitário CEL da Unimontes fortalecimento do projeto cidades 4.0 com a construção de laboratório para apoiar os municípios e implementar novas tecnologias de gestão de dados e processos governamentais apoio ao Englab laboratórios técnicos de engenharia civil aprimoramento dos programas de pós-graduação da Unimontes implementação do centro tecnológico e da inovação agropecuária do semiárido mineiro direitos humanos políticas de direitos humanos programa 070 sugestão apresentada consolidação dos conselhos regionais de direitos humanos como política pública e aumento de recursos para sua manutenção mulheres programa 086 política dos direitos das mulheres ampliação das metas física e financeira da ação 4415 promoção defesa e garantia dos direitos das mulheres para universalizar seu atendimento nos 853 municípios mineiros com a realização de oficinas de capacitação voltada para geração de renda e promoção da independência financeira psicológica e social das mulheres em situações de vulnerabilidade segurança pública programa 052 promoção da defesa civil sugestões apresentadas construção da sede do sétimo batalhão de bombeiros militares em montes claros reforma e ampliação da sede do pelotão de bombeiros militares em januária programa 032 investigação sugestões apresentadas aquisição de 50 viaturas descaracterizadas preferencialmente veículos 4x4 para atendimento às delegacias existentes no estado aquisição de uma caminhonete caracterizada e substituição das viaturas caracterizadas por descaracterizadas para investigação troca de equipamentos imobiliários e contratação de novos servidores inclusive administrativos para a delegacia de Brasília e de Minas conclusão das obras de reforma da delegacia de Francisco Sá construção da sede da delegacia de polícia civil da comarca de Brasília de Minas em imóvel cedido pelo departamento estadual todos nós sabemos que são instituições que já deveriam estar sendo amparadas pelo estado então gostaria de pedir aos senhores que mesmo se esse projeto não for aprovado que a nossa esperança que seja porque Brasília e de Minas hoje tudo que nós vamos fazer nós dependemos de outros municípios como Januário e São João da Ponte então fica inviável é muito cansativo muitas vezes nossos policiais eles saem de Brasília de Minas e eles vão buscar eles vão buscar ali outros centros administrativos para resolver as demandas o que é cansativo muitas vezes nossos policiais chegam um ou dois dias depois para resolver uma questão simples e muitas vezes não tem nenhuma sala ali de espera Brasília de Minas hoje ela conta com um quartel que foi totalmente construído e equipado com emendas impositivas com parcerias de alguns deputados e com doações da sociedade civil esse centro esse quartel lá em Brasília de Minas onde eu moro ele está fechando parceria com o nosso projeto para que nós consigamos através se Deus quiser e passar as nossas as nossas sugestões aqui no PPAG a gente consiga atender mulheres vítimas de violência e adolescentes nos projetos através da cultura tradicional dentro da delegacia com essa questão da educação empreendedora então é muito importante esse nosso olhar sobre essas instituições mesmo que saibamos que o Estado já deveria estar dando suporte para essas instituições Habitação Programa 083 Políticas de promoção ao desenvolvimento social no contexto rural percursos gerais trajetória para autonomia sugestão apresentada alocação de recursos no projeto João de Barro para reformas melhorias e construção de moradias de interesse social no município de São João da Ponte desenvolvimento social Programa 084 Políticas de integração regionalização e inovação sugestão apresentada estruturação das diretorias regionais da Secretaria do Estado de desenvolvimento social CEDESI com a contratação de equipes para o apoio técnico aos municípios e aquisição de equipamentos e materiais apoio aos municípios em obras viárias Programa 119 Apoio ao desenvolvimento municipal e a coordenação das transferências estaduais de recursos financeiros Sugestão Calçamento de vias nos distritos de São Sebastião da Boa Vista Cachoeiro do Norte Grandes do Norte Santa Rita do Araçuaí e Vargem do Setubal em Chapada do Norte Programa 099 Desenvolvimento da infraestrutura estadual municipal e regional Sugestões apresentadas Pavimentação da Avenida de Ligação do Bairro Periférico São João ao centro do município de Bonito de Minas Pavimentação de vias no Via Larejo Comunidade da Larguinha e Bonito de Minas Infraestrutura Rodoviária Programa 081 Desenvolvimento sustentável da infraestrutura rodoviária Sugestão apresentada Pavimentação da MG 408 Meio ambiente Fortalecimento da política estadual de recursos hídricos Sugestão apresentada Viabilização de recursos para o comitê da Bacia do Rio Verde Grande Proposta relatada no Grupo 2 Agropecuária e Meio Ambiente Senhores deputados eu gostaria de fechar a minha participação pedindo de verdade um carinho especial para o Norte de Minas não apenas até Montes Claros mas depois de Montes Claros nosso Nordeste mineiro que está de fato abandonado nós precisamos muito desse apoio nós precisamos mais que canos e caixas d'águas falo isso de coração não estou falando só por mim nós temos ali mais de duas mil pessoas acompanhando essa reunião porque na minha voz aqui que não é que nós não temos voz nós temos mas dessa vez nós optamos por falar por gentileza preste atenção lá no Nordeste Mineiro nós estamos precisando de ajuda de fato porque um povo sem cultura ele não se levanta ele se ajoelha é isso muito obrigada obrigada Ilma agora com a palavra por videoconferência senhora Alba Cristina dos Reis do grupo 1 de Telflotone boa tarde estou tentando abrir a câmera mas então eu estive aqui no encontro de orçamento participativo em Telflotone sou funcionária da associação dos bairros de Telflotone militante do movimento de mulheres de direitos humanos essa associação inclusive é uma das executoras do Centro de Referência em Direitos Humanos do Vale do Mocorino então nós participamos de um grupo nosso grupo era desenvolvimento social cultura e esportes nós debatemos houve um processo de disputa muito importante nesse processo de 47 pessoas presentes 11 áreas identificadas cultura esporte assistência social direitos humanos mulheres enfrentamento à violência mulheres inclusão produtiva economia solidária saúde quilombola educação quilombola assistência estudantil no ensino superior e por fim defesa civil também né defesa civil e aí a gente queria só apontar algumas dessas 45 sugestões para a gente também não delongar tanto no que diz respeito à questão da cultura fomenta a economia da criatividade foram apresentadas diversas propostas entre elas realizar oficinas de capacitação para promoção cultural e economia solidária nos 27 municípios realizar atividades da associação aprender produzir juntos que é a PJ já tem 40 anos de trabalho na nossa região nosso território realizar um festival de dança do Mucuri apoiar grupos de hip hop com gado terrenos nas culturas quilombolas dos vales do Mucuri apoiar a produção da lona escola do circo social que é um projeto muito interessante aqui na cidade de Teoflutone realizar o circuito cultural quilombola do vale do Mucuri já se realiza nos encontros das comunidades quilombolas em Ouro Verde e agora também ampliar essa proposta a partir de um circuito realizar o nono feste cultiafos promover oficinas artísticas festival de cultura quilombola indígena promover oficinas de fomento e preservação da cultura quilombola promover em todo o pagés realizar a mostra cultural a partir da entidade CEIA que é o centro educacional de infância e da adolescência é um espaço extremamente importante no localizado da cidade de Pavão que trabalha em educação e cultura realizar festival de cultura quilombola tipo na 69 realização de jogos indígenas realização do fomento ao esporte para as áreas carentes promoção de ações esportivas entre as comunidades quilombolas apoio ao esporte na comunidade São Julião é uma comunidade quilombola que nasce em Tóxia do Flotone também no que diz respeito à assistência social apoio às políticas de desenvolvimento social manutenção das atividades do lar dos idosos no Irmã Giovana em Novo Horizonte onde trabalhou aqui na região do Vale do Nipuri capacitação de funcionários do Lar dos Velhinhos Maria Medina em Pavão para a política de direitos humanos consolidação foi a proposta apresentada consolidação do Centro de Referência em Direitos Humanos com a Política Permanente esse é um debate que a gente já vem fazendo as entidades que executam centros de referência nos territórios aqui na nossa região em Minas Gerais tem no Vale do Nipuri em Juiz de Fora Alfenas e em Mônios Cláus nós já somos quatro centros de referência desde 2017 lutando pela permanência pela implantação da Política de Direitos Humanos por fortalecimento por fortalecimento da rede e aí a gente tem uma questão que inclusive nesse relatório a gente apresentou a meta financeira que precisa ser aumentada que precisa ser discutida o Centro de Referência em Direitos Humanos atua um trabalho com 500 mil reais desde 2017 nisso fragiliza as equipes fragiliza o alcance fragiliza a implementação da política então há de se pensar que junto com a produção permanente que alcance outros territórios para além desses quatro territórios que a gente também visualize a questão das metas que nós apresentamos mas também não apareceu aqui nesse relatório Política de Direitos das Mulheres realização de feiras de economia solidária e agricultura familiar com mulheres produtoras e trabalhadoras desses segmentos realização de encontros regionais de mulheres para fomentar a auto-organização participação nos espaços de controle social e auto-organização financeira no Vale do Muguri Política de produção e desenvolvimento social no contexto rural percurso gerais o projeto trajetória da autonomia com vistas trajetória da autonomia e aí a proposta é implantação do projeto trajeto modas promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Teoflotone já tem algumas cidades inclusive aqui na região do Vale do Muguri Mulheres enfrentamento à violência política dos direitos das mulheres consolidação de políticas destinadas à promoção de direitos e à proteção de mulheres vítimas de violência promoção de caravanas educativas sobre a afirmação da igualdade de gênero no Vale do Jequitinhonha promoção de ações regionais de capacitação para as entidades que compõem a rede de enfrentamento à violência de gênero no Vale do Jequitinhonha e no Muguri implantação manutenção de unidades móveis de acolhimento à mulher vítima de violência aí a gente está falando anos e lá para Teoflotone para o Vale do Muguri mas também para o médio de Jequitinhonha apoio à implantação à Casa da Mulher Brasileira no Vale do Jequitinhonha essa é uma luta apoio às atividades de rede solidariedade das mulheres e homens de Caralho aqui no que diz respeito às políticas de mulheres a gente só queria destacar o fórum que acontece no Vale do Jequitinhonha um fórum forte de mulheres de forma participativa que fomenta a auto-organização que fomenta os espaços de controle social então essas propostas surgem a partir desses grupos das demandas que são levantadas aí no cotidiano do trabalho no que diz respeito ao programa 032 investigação sugestão apresentada foi a implantação de uma delegação especializada de atendimento à mulher uma DERAM Interflotone para a economia solidária o programa 036 políticas de trabalho e emprego fortalecimento do banco comunitário de inclusão solidária articulada é o Banco Liza de aqui Interflotone que existe o fórum de economia solidária da nossa região aqui do Emporim promoção de inclusão produtiva para o desenvolvimento sustentável das comunidades piambolas apoio ao projeto cultura cooperativista Interflotone então há projetos de cultura cooperativistas promoção de feiras regionais fortalecimento da central de comercialização solidária do Vale do Emporim outro ponto é o Minas Empreendedor Estado Mais Simples e Livre para se empreender a proposta foi o apoio a sete associações de artesãos e a construção do ponto de venda e divulgação do artesanato apoio a organização de associações de artesãs indígenas com promoção de feiras e exposição as mulheres indígenas do Vale do Mucuri fazem artesanatos lindíssimos as companheiras que estão também no Vale do Jantionha então esse apoio essa organização a comercialização é de extrema importância atenção primária saúde garantia de oferta e atendimento às comunidades com ombolas em saúde mental saúde da mulher saúde bucal no âmbito da atenção primária atenção especializada à saúde implantação de unidades móveis de atenção à saúde bucal para atender comunidades quilombolas foi a demanda que surgiu foi colocada contratação de equipes multidisciplinares para atuar nas escolas quilombolas de educação básica aí no que diz respeito às modalidades sistemáticas especiais de ensino educação de ensino superior criação de ação específica destinada à garantia de permanência de estudantes quilombolas de ensino superior na Unimontes e na Unimontes também no que diz respeito às propostas para defesa civil de promoção da defesa civil melhoria da instalação do pendeltão especializada em ocorrências ambientais e respostas a desastres a quinta flotone reforma da segunda companhia de bombeiros militares teófilo flotone reforma da piscina do sexto batalhão de bombeiros militares em governador vanadades para execução de projeto pro-dinato com o curso da escritinatação essas são as propostas levantadas no nosso grupo de trabalho aqui em perflotone desenvolvimento social cultura e esporte agradeço a oportunidade obrigado Alda uma palavra Maria Parecido Rosário Oliveira do grupo de trabalho 2 de Montes Claros boa tarde estão me ouvindo bem pode seguir tudo bem eu sou parecida Rosário professora alfabetizadora aposentada após 31 anos de serviço prestado ao estado de Minas Gerais e como professora rural acabei me identificando muito com a luta dos trabalhadores rurais da agricultura familiar dos assentamentos o relatório dos grupos de trabalho em Montes Claros agricultura e meio ambiente tema agricultura e meio ambiente debate realizado no dia 27 de outubro de 2023 em Montes Claros teve 61 participantes 15 áreas de interesses e 17 municípios as 15 áreas de interesses são proteção ambiental saneamento básico convivência com a seca recursos hídricos águas regularização fundiária agroextrativismo agroindústrias familiares cadastro ambiental rural infraestrutura rodoviária mecanização agrícola cadeias produtivas da agropecuária melhoramento genético e regularização sanitária do queijo apoio às associações produtores energia fotovoltaica e segurança pública foram apresentadas 43 sugestões devido ao relatório ser imenso eu optei por fazer uma síntese mais genérica mas acreditando que esse relatório ele seja bem aproveitado por essa casa e que seja olhada cada questão com carinho mesmo porque todas as demandas ela acaba envolvendo quase todos os municípios que estavam presentes então preservação do parque estadual de Serra Nova e Talhado combate a incêndios aquisição de viaturas e drones esse parque abrange os municípios de Rio Par de Minas Serra Novos de Minas Mato Verde Porteirinha e Riacho dos Machados captação de água de chuva nas escolas e sedes de associações e o semiárido recursos para o comitê de bacia do Rio Verde instalação de barragens subterrâneas nas margens direita e esquerda do Rio São Francisco na cidade de São Francisco revitalização das veredas construção de barragens de captação de água de chuva terraceamento cisternas de água de chuva conscientização dos produtores para a preservação das águas plantio cercamento de nascentes e construção de estradas ecológicas especialmente nos municípios de Mirabela Monte Azul São Francisco Serra Nova de Minas Porteirinha Bocaiúva Olhos d'águas e em Rio Peixe em Montes Claros kits de irrigação mini tratores tratores patrulha mecanizada kits de apicultura caixas de iscas de abelhas em pedras de Maria da Cruz e todos esses itens especialmente em Itacarambi Monte Azul Serra Nobre de Minas e Porteirinha adequação da gestão de resíduos sólidos em Chapada do Norte coleta seletiva bolsa reciclagem e Monte Azul estação de tratamento de esgoto em São Francisco regularização e titulação de propriedades rurais em Coração de Jesus Luislândia e Bonito de Minas recuperação de estradas vicinais nas comunidades rurais de Mirabela pavimentação e manutenção da LMG 657 no trecho que começa na BR-365 de Montes Claros a Coração de Jesus para o escoamento da produção aquisição de veículos para a Secretaria de Meio Ambiente Monte Azul viatura caminhonete descaracterizada sem cela de grande porte para o décimo primeiro distrito de polícia civil de Montes Claros recursos logísticos para a delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente em Januária implantação de cooperativa de beneficiamento de leite para a produção de laticínios em Catuti promoção do melhoramento genérico do gado leiteiro com doação de touros por origem fortalecimento da bacia leiteira com foco na regularização do queijo apoio à agricultura e ecoamento da produção em porteirinha apoio à estruturação de associações rurais do norte e noroeste de Minas doação de kit para as associações do norte e noroeste de Minas assessoramento técnico para as associações rurais e os sindicatos realizarem ajustes cadastrais no CAR porque tem muitos erros quando dá análise promoção da eletrificação rural implantação da energia fotovoltaica em associações rurais do norte e noroeste com distribuição de kits de energia solar apoio às agroindústrias familiares de beneficiamento dos frutos do cerrado equipamentos assistência de nutricionistas apoio à comercialização festivais festivais gastronômicos compra direta para alimentação escolar por meio do desenvolvimento de cardápio para as escolas e veja bem é das dos 61 participantes é na neste encontro nessa assembleia é eu estava representando o noroeste e trazendo a voz do jovem Maicon que é presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Urucuia e a dificuldade que é para o noroeste e até montes claros devido a estrada não pavimentada e ter que passar por travessia através de balsa seja via São Francisco seja via São Romão o que dificulta muito esse acesso do noroeste ao norte e eu trago aqui de Urucuia que é a minha cidade a implantação do projeto cooperativismo no município de Urucuia para cultivo orgânico beneficiamento armazenagem comercialização de manga de início seguido de baru pequi copo do cerrado e amêndoas para geração de venda e desenvolvimento social aliado à cultura e à história do surgimento do município de Urucuia que leva o nome do rio Urucuia mas que antes era conhecido como porto de manga por causa de uma mangueira que tinha na beira do rio onde as pessoas ficavam e se via de abrigo para os viajantes que atravessavam o rio então a gente o Maicon que é também diretor do regional da FETA do Noroeste que faz um trabalho muito importante com a juventude rural traz esse projeto e a gente gostaria muito que vocês analisassem com muito carinho e outra demanda aqui também é apoio técnico financiamento e acompanhamento da execução de projetos de jovens e ingressos das escolas família agrícola inclusive de um jovem Samuel de Araçuaí que estava presente no nosso encontro e que ele também esteve na Atalândia no dia 29 de setembro que Marquinho esteve lá também com a gente o presidente dessa dessa sessão aqui desse PPAG e a gente pede encarecidamente que olhe por essas escolas que são muito importantes e que o diretor Alex lá da EFAM em Natalândia da Escola Família Agrícola de Natalândia ele também pediu para eu trazer essa mensagem que a partir de julho agora de 2024 vai ter a primeira escola a primeira universidade das escolas das EFAS na Escola Família Agrícola com os cursos de Direito Agronomia e Administração e eu trago aqui a mensagem do Noroeste pelo seguinte Urucu às vezes ela está no norte às vezes minha cidade está no noroeste às vezes está no entorno de Brasília assim como o noroeste às vezes é considerado agregado do norte agregado do alto Paranaíba ou do entorno de Brasília e a gente acaba ficando mais mesmo sem pai sem mãe como se não pertencesse a lugar algum então eu quero dizer que a região noroeste ela constitui a região menos populosa de Minas mas que tem identidade própria tem uma cultura riquíssima é importante tem valor é importante para o desenvolvimento de Minas e a gente gostaria muito um olhar atencioso para essa região para que a gente seja tratado como protagonista da nossa própria história eu agradeço muito a oportunidade e espero que o nosso relatório seja visto com muito carinho por vocês obrigada obrigado a parecida com a palavra o senhor Adriel Gomes Cabral relator do GT2 de Diamantina boa tarde a todos na pessoa do deputado Marquinhos Lemos cumprimento a todos os demais deputados da mesa membros da Assembleia Legislativa representantes do poder executivo e os membros da sociedade presentes meu nome é Adriel atuo como secretário de meio ambiente desenvolvimento econômico no município de Goiães identifico-me como relator do grupo de trabalho formado em Diamantina nos aspectos de agricultura e meio ambiente o tema de agricultura e meio ambiente foi debatido no dia 30 de outubro de 2023 em Diamantina com a participação de 28 pessoas onde foram identificados 12 áreas de interesse foram apresentados então como resultado 15 sugestões de alteração no PPAG 2024 a 2027 e de recomendações ao poder executivo nos âmbitos dos seguintes programas inicialmente foi no programa de proteção de recursos hídricos através do programa 114 e a sugestão por meio do grupo formado era ampliação de metas físicas financeiras recuperação integrada da capacidade produtiva das bacias para que seja possível contemplar em suas atividades as subbacias do rio Jequitinhonha bem como da bacia do rio Sossuí no vale do rio do rio doce o outro programa 040 que trata-se da recuperação de áreas degradadas pela mineração a sugestão apresentada ampliação de metas físicas e financeiras da ação 4070 gestão e recuperação de áreas degradadas e contaminadas para promover a recuperação das áreas abandonadas pela mineração de rochas ornamentais no alto Jequitinhonha como também atentasse a gestão e recuperação de áreas degradadas ao entorno das subbacias situadas no vale do rio doce especificamente na bacia do rio Sossuí nosso município de Goiás apresenta-se em crescente desenvolvimento econômico com instalações de atividades minerárias e algumas delas comprometendo os nossos cursos hídricos e especificamente a captação de água para abastecimento aqui por meio do SAAI Goiães outro programa 031 que é a manutenção de unidades de conservação esse foi específico de um grupo onde fez a sugestão da pavimentação de trechos da estrada do parque estadual do Rio Preto visando a estabilização do piso e evitar o carregamento de terra para o rio outro programa 027 que é o programa da fauna doméstica execução de programas de castrações de animais domésticos e de ruas em área urbana e rural a maioria dos municípios tanto do alto que tinha quanto aqui do vale do Rio Doce tem problemas decorrentes com os animais de pequeno corte fauna doméstica cães e gatos e para que o município construa um abrigo dentro das normas dentro do que tange as legislações torna-se um valor muito alto financeiramente e por mais que o município tenha o interesse tenha o objetivo de atuar nessa política pública torna-se preciso esse apoio nessa gestão ambiental para garantir aí o serviço da melhor forma financeiramente o outro programa 025 que trata-se da fiscalização ambiental que é o monitoramento controle e fiscalização ambiental a sugestão apresentada pelo grupo foi ampliação das equipes de servidores públicos para fiscalização ambiental por meio do acréscimo de recursos na meta financeira fiscalização voltamos a repetir os grupos formados representando de municípios que apresentam atividades minerárias e para que o município faça a fiscalização dessas atividades minerárias torna-se preciso o apoio do Estado e para que chegue nas escalas federais hoje no Brasil nós sabemos que se eu não me engano são 5 ou 6 fiscais para fiscalizar as atividades minerárias especificamente principalmente no Estado de Minas Gerais se tratando da ANM outro programa 114 irrigação que trata-se da infraestrutura rural e agricultura sustentável a sugestão é ampliação da agricultura irrigável sustentável para viabilizar a distribuição de kits de irrigação para os agricultores do município de Datas e para os demais municípios da região intermediária de ter autodônia o outro programa habilitação sanitária sugestão implantação de um centro integrado de apoio a habilitação sanitária da agricultura familiar para possibilitar a participação nos mercados institucionais com o piloto no Vale de Jequitinhon e Vale do Sul mecanização do campo sugestão do programa 111 aquisição de tratores e implementos agrícolas para fomentar a patrulha mecanizada programa 118 sucessão rural criação de ação destinada para promover condições aos jovens para que permaneçam e se desenvolvam no campo por meio de acesso de linhas de crédito subsidiadas especificamente para esse público o programa 056 que é de infraestrutura rural o grupo apresentou a sugestão de incluir na região intermediária de Teófilo Autônico a promoção do saneamento básico por meio da instalação dos motos sanitários ou seja recurso para a distribuição dos kits biodigestores atendendo o saneamento básico rural infraestrutura rodoviária que é o programa 081 que é o desenvolvimento sustentável das infraestruturas das vias é a sugestão execução das alternativas de impermeabilização da via que liga BR 259 na saída de Palmital Vitor Nunes até Costa Sena passando por Vargem do Basto totalizando 17 km e o último programa programa 157 gestão de planejamento orçamentário governamental foi uma moção apresentada por membro de representantes do grupo e aí eu faço a leitura em respeito da pessoa moção ao governo do estado o subgrupo da agricultura familiar do grupo agricultura familiar e meio ambiente da comissão de discussão participativa do PPAG realizada em Dimentina vem repudiar veementemente a constante mudança na nomenclatura das regiões administrativas do estado o que constitui flagrante desrespeito a identidade de cada região nesse sentido vimos exigir o imediato retorno do nosso nome da nossa região Vale do Jequitinhonha conforme definido historicamente com base nas nossas características cultura da nossa história e dos recursos naturais em especial nosso Rio para finalizar agradeço a oportunidade de estar como relator e digo o desenvolvimento requer planejamento de trabalho em direções múltiplas de forma a garantir a segurança dos municípios em todas suas áreas desenvolvimento sustentável e a desertificação diversificação econômica muito obrigado a todos obrigado Adriel com a palavra a senhora Suelen Oliveira Vitória do grupo 1 de Diamantina e a última relatora Boa tarde a todos me ouvem ouvimos tudo bem sim muito obrigada é com muita honra que participo dessa dessa sessão é assim como o colega Ariel eu sou relatora do grupo de Diamantina no nosso GT de desenvolvimento social culto pessoas participantes e identificamos 12 áreas de interesse é a começar pela cultura programa 112 fomento a economia da criatividade é festival internacional as sugestões foram né os projetos sugeridos foram festival internacional literatura de viagem Auguste Saint-Hilaire Auguste Saint-Hilaire em Diamantina Cerro e Conceição do Mato Dentro espaços multiuso para abrigar os centros de referência da juventude com oficina de dança hip hop grafite escrita criativa e de elaboração de projetos culturais festival de folias em Diamantina terceiro encontro de corais do Vale do Jequitinhonha cavalgada de comercinho oitava festa festival internacional de teatro de palco e de rua de Araçuaí frecã festival regional da canção em Goiânia tributo aos povos originários com a construção de um monumento em Goiânia reestruturação da estação Bahia Minas em Araçuaí que sedia o centro cultural do município e a federação das entidades culturais do Vale de Jequitinhonha eu gostaria de chamar atenção para a proposta espaços multiusos centros de referência da juventude principalmente aqui na região de Diamantina e o entorno porque nós vemos uma institucionalização da cultura e os jovens acabam ficando de lado no sentido de liberdade criativa principalmente os jovens de periferia eles ficam ali perdidos e ficam um pouco limitados aquilo que já se pertence e isso é um desperdício e como esses centros de referência da juventude já existem já estão ativos e com sucesso em outras localidades inclusive em BH pode ser interessante replicar fazer uma um modelo adaptado para a realidade local que atenderá a Diamantina e região na educação programas 170 modalidades e temáticas especiais de ensino as sugestões foram garantia de recursos no âmbito da ação 4538 atendimento às escolas família agrícola para reforma e ampliação da infraestrutura das escolas família agrícola em Minas Gerais garantia de recursos para provimento de alimentação escolar para as EFAS programa 022 construindo o futuro por meio da ciência da tecnologia e da inovação a sugestão foi apoio ao núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas NEABI da Universidade Federal dos Vales de Equitinhonha e Mucuri no esporte programa 069 fomento ao esporte à atividade física e ao lazer as sugestões foram execução de cobertura da quadra esportiva do Distrito de Sopa em Diamantina reforma da piscina da quadra de areia e dos brinquedos do orto referências de espaço para o espaço lazer em Presidente Kubitschek incentiva o desenvolvimento dos esportes de montanha em escolas da rede estadual no Vale do Jequitinhonha ao longo da Serra do Espinhaço com apoio técnico e financeiro para as associações de escalada do Jequitinhonha e de Milho Verde promoção dos esportes de montanha já foi promoção dos esportes de montanha especialmente o montanhismo e as escaladas em rocha no Vale do Jequitinhonha com vistas a incentivar essa prática esportiva e a atrair o turismo esportivo para a região reforma da quadra do Distrito de Águia Branca Água Branca de Minas em Comercinho apoio à execução de projetos Esporte na Escola que propicia a iniciação esportiva a crianças e adolescentes no contraturno escolar nas escolas públicas de Diamantina aquisição de um ônibus rodoviário semileito para transporte de equipes esportivas do município de Goiânia para que possam participar de eventos esportivos no Estado aquisição de material esportivo como bolas de futebol de vôlei de handball de futebol de salão e de basquete além de um relógio analógico para xadrez para apoio a atividades esportivas no município de Goiânia aquisição de recolhedor de grama carreta e capota de trator para manutenção de gramado para a prática de futebol no município de Goiânia construção de quadra e de campo de futebol com grama sintética em capelinha comentar a prática do futebol de alto rendimento no Vale de Quitinhonha com a reparação de jovens atletas Programa 099 desenvolvimento da infraestrutura estadual municipal e regional as sugestões construção de um ginásio poliesportivo no sempre especializado em reabilitação em diamantina para a prática esportiva das pessoas com deficiência construção de quadra esportiva coberta e implantação da academia ao ar livre na escola família agrícola de Arasuaí construção de ginásio poliesportivo quadras poliesportivas campo de futebol pistas de caminhada de corrida e de ciclismo além da implantação de parques e da manutenção dos espaços de esporte e lazer em diamantina término das obras de construção da piscina semiolímpica da Universidade Federal dos Vale de Quitinhonha em Mucuri no campo de diamantina construção de arquibancada em alvenaria no estádio Eliazito de Sena em Goiânia me perdoem tem um cachorro latino aqui se estiver incomodando muito vou ter que fechar a sala inteira vocês me avivem por favor programa 168 gestão de infraestrutura escolar reforma das quadras esportivas das escolas do Vale do Jequitinhonha turismo programa 102 fomento a economia da criatividade sugestão implantação de sinalização turística da via Santillet em conjunto com o trecho da rodovia MG10 do cercamento do distrito de Itapanhoacanga a cidade do Sego saúde 058 políticas de atenção hospitalar sugestões garantia de financiamento para o hospital de Gouveia para a contratação de mais médicos e de uma ambulância para atendimento 24 horas melhoria do atendimento especializado em saúde para a população idosa no município de Gouveia ampliação da plataforma de telesaúde Conecta Vale idealizada pelo Hospital Nossa Senhora da Saúde em parceria com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhão em Mucuri em Diamantina Programa 062 acesso a serviços de saúde sugestão garantia de acesso ao transporte de idosos para tratamento de saúde direitos do idoso Programa 148 apoio à política de desenvolvimento social sugestões garantia de financiamento para ampliação do atendimento a idosos em instituições de longa permanência implantação de centros dia centros dia não sei se está escrito corretamente implantação de centros dia para atendimento e cuidado das pessoas idosas assistência social Programa 071 fortalecimento do sistema único de assistência social sua sugestão incremento de recursos para financiamento estadual das ações e serviços de assistência social por meio do piso mineiro de assistência social com vistas a que os municípios possam ampliar e qualificar suas equipes no atendimento a pessoas vítimas de violência além da necessária ampliação dos serviços de proteção social especial mulheres inclusão produtiva e enfrentamento da violência de gênero Programa 086 Política dos Direitos das Mulheres Sugestões Execução de Projetos de Implantação de Quintais Produtivos de Produção Agroecológica com vistas à geração de renda para mulheres Estruturação de unidades de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em parceria com as Delegacias de Atendimento à Mulher na região do Jequitinhonha realização de capacitações regionais de servidores públicos e representantes da sociedade civil que atuam nas redes de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulheres eu gostaria de chamar atenção para esse projeto de estruturação de unidades de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em parceria com as Delegacias da Mulher na região do Jequitinhonha nós estamos desamparadas aqui na região infelizmente é recorrente a violência contra a mulher no Brasil inteiro mas em nossa região nós estamos muito desamparadas as mulheres estão expostas elas não têm um ponto de apoio onde podem encontrar segurança seguindo direitos humanos e acesso à justiça programa 091 políticas de direitos humanos sugestão promoção de educação antirracista diletramento racial para servidores públicos como política de superação do racismo programa 706 prestação jurisdicional sugestão instalação de pelo menos mais uma vara a terceira em diamantina para garantia de acesso à justiça na região segurança pública programa 052 promoção de defesa civil sugestões aquisição de uma viatura operacional classe ASF autosalvamento forestal do tipo caminhonete contração 4x4 tanque de água e equipamentos de propulsão de água para a 6ª companhia independente de bombeiros militar em diamantina construção da nova sede para a 6ª companhia independente de bombeiros militar em diamantina aquisição de material e equipamentos para o desenvolvimento do projeto bombeiro na escola em 43 municípios do Altequitinhonha norte e centro do estado programa 130 infraestrutura do sistema prisional sugestão construção de penitenciária da 14ª região integrada de segurança pública visando a redução de superlotação nas unidades prisionais da região e a ressocialização dos apenados com garantia de seus direitos constitucionais foram essas as sugestões recebidas e todas discutidas no dia 30 de outubro aqui em diamantina no GT1 desenvolvimento social cultura e esporte muito obrigada pela oportunidade boa tarde a todos obrigada queremos aqui agora o final todos esses relatórios quero agradecer a todos os relatores a todas as relatoras que contribuíram aqui com a nossa elaboração do PPAG agradecer a todos que participaram não só aqui hoje mas também em todas as audiências aos encontros regionais aqui também na capital e agradecer a equipe técnica das secretarias que entenderam a importância dessas emendas que vêm da sociedade emendas que são legitimadas aqui hoje através desses relatórios e com certeza agora vamos para outra fase será a fase onde estaremos reunindo as equipes técnicas colocando nessas equipes avaliação de todas essas propostas definindo o que vai ser transformado em emenda e o que não for e que deverá ser transformado em requerimentos e assim nós esperamos que as secretarias como já vem acontecendo principalmente nos últimos três anos que eu estou à presidência da CPP nós temos sentido uma boa resposta por parte das secretarias onde a maioria das nossas emendas tem sido não só aprovadas encaminhadas mas o que mais nos interessa tem sido executadas tem sido efetuados os pagamentos e dando condições para que de fato se transforme em realidade lá na base para aqueles que vieram participaram e colocaram suas propostas então nós só temos a agradecer e queria aqui dizer que esse ano nós tivemos a participação como já foi falado anteriormente de 722 participantes com 611 propostas além é claro de várias propostas que foram encaminhadas por meio do site da Assembleia então nós temos aqui perguntas e ao mesmo tempo encaminhando algumas propostas por meio do site mas no total que é muito importante para nós é saber que nós tivemos condições de ouvir tantas pessoas claro que 722 pessoas aqui vieram também representando outras tantas então aqui nós tivemos presidente de associações representando de sindicatos da organização civil isso para nós é muito importante quando a gente consegue chegar ao final dessa escuta poder agora ter todos esses relatórios e esses relatórios claro serem agora avaliados pelas equipes técnicas tanto da assessoria da comissão mas também aqui da Assembleia mas também das secretarias onde estaremos sim já levando para a área de cada proposta dessa que deve ser encaminhada para cada secretaria correspondente e como eu falei transformadas em emendas dentro claro do orçamento que nós temos na comissão é um orçamento de 25 milhões mas o que não for colocado como emenda nós estaremos transformando em requerimentos então eu quero agradecer muito a todos vocês vocês que estão aqui representando as secretarias os órgãos como a EMATER tem sido uma parceira muito grande na execução das nossas propostas e quero passar a palavra para o deputado do membro dessa comissão doutor Dian Freire já boa noite a todos e todas cumprimento a mesa em nome do companheiro de tantas lutas deputado Marquinhos Lemos verdade Marquinhos eu vim aqui fiquei um pouco aqui voltei para lá saí umas duas vezes voltei só para dar boa noite um bom retorno a cada um e agradecer a cada um cada um aqui esteve presente justificar essas idas e vindas é sair daqui para ir para uma comissão para outra eu como líder da minoria a gente não pode deixar de participar desse momento aqui e nem do momento que nós estamos enfrentando aqui nessa casa no estado de Minas Gerais é um enfrentamento ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo do estado então eu saí porque chegou o meu momento tinha chegado o meu momento de fala lá na audiência que está ocorrendo em outro espaço aqui dessa casa mas agradecer eu tive a felicidade de ser vice-presidente dessa comissão presidente dessa comissão hoje retorno como membro dessa comissão aqui junto com os companheiros Marquinhos Ricardo Leleco e também o Elismar aqui nessa comissão é uma satisfação imensa Marquinhos ter rodado esse estado de Minas Gerais pós pandemia e a gente ter essa possibilidade de voltar a rodar o estado ouvir as pessoas ter participado dos momentos aqui e agora nesse momento aqui de fechamento mas ainda teremos várias reuniões a consultoria nós parlamentares ainda teremos muitas reuniões tenho certeza absoluta que desses parlamentares faremos o possível para que cada ação dessa ela seja efetuada ou com recurso ou como diz o Marquinhos muito bem na luta com requerimentos solicitando ao governo que também dê essa oportunidade para essas políticas existirem quando a gente pede o povo para opinar fazer um orçamento participativo e é muito pouco gente é muito é mínimo o que as pessoas opinam para esse orçamento e eu disse tem repetido nós estamos com a PEC aqui para transformar as emendas populares em emendas impositivas para que aquilo que o povo escolhe seja impositivo quero cumprimentar cada um na pessoa da minha amiga Robélia que viajou tanto tem acompanhado Robélia e vi a sua fala no que fala no que trata nesse quesito de convívio com a seca só quem vive mora lá no vale e vê ainda ontem você postou um vídeo mostrando animais ali quase já morrendo mesmo devido a falta d'água e olha às vezes em comunidades tão perto do rio Jequitinhon às vezes mas em seu nome eu cumprimento a todos que participaram de todo esse processo desde o início até aqui e agradecer Marquim pela condução dos trabalhos prazer imenso estar ao seu lado chega ali os dois companheiros também deputado Ricardo Légo prazer imenso caminhar com vocês nessa comissão de participação popular eu fiz questão absoluta de voltar a atuar nessa comissão porque o nome já diz pra mim é o cerne da democracia a participação popular e pra terminar minha fala quero aproveitar e agradecer a cada um de vocês servidores servidoras graças a vocês também aliás também não principalmente que essas ações acontecem ver vocês com muita paixão rodar esse estado com muito amor com muita dedicação com muito pertencimento em cada reunião eu não canso de falar que o cortec dessa casa é demais é fundamental demais do ponto de vista de fantásticos e a participação popular ainda é diferenciada eu vejo todos trabalhar com muita dedicação com muito amor mas a participação popular eu vejo um pertencimento com essa participação e com vocês todos então gratidão aos servidores e servidoras públicas gratidão aos servidores e servidoras do estado aqui também presente um grande abraço muito obrigado obrigado doutor Jean com a palavra nosso vice-presidente da comissão de participação popular deputado Ricardo Campos eu vou ser breve porque nós já estamos no andar da carruagem do dia para outros compromissos lá na comissão de administração pública no enfrentamento contra o regime de recuperação fiscal mas com a alegria que eu falo aqui presidente Marquinho em seu nome eu cumprimento os nossos deputados Leleco o nosso líder doutor Jean e a toda a equipe do governo aqui presente nessa mesa saudando a todos vocês que estiveram conosco nos últimos 30 dias participando de todas as etapas do PPAG no interior e principalmente hoje nos apontamentos dos relatórios e o melhor de tudo é o que nós podemos ver aqui tanta coisa que precisa de tão pouco para realizar tanto para quem precisa então podemos ver que as naturezas das demandas do norte de Minas do Jequitião e do Mucuri do Noroeste trazidas aqui elas sintetizam o tanto que o Estado é ausente para com a política pública que ele deveria cumprir e aí não promovendo o que o governador promoveu aqui nessa casa e tem promovido no Estado a xenofobia de querer excluir o sul o sudeste do norte de Minas e do nordeste do país mas as pautas do PPAG foram pactuadas e foram pontuadas para quem mais precisa e aí nós sabemos que essas ações que estão sendo trazidas aqui elas também são para a população que sofre com a pobreza no sul de Minas no Triângulo e outras regiões do Estado então eu fico muito feliz e agradeço a toda a equipe da comissão a toda a equipe da Assembleia o Ideral da nossa assessoria e todos os colegas deputados aqui e a vocês gestores do Estado que tem essa capacidade de a partir de agora debruçarmos sobre esses relatórios apresentados para fazermos com que as propostas possam voltar e serem efetivadas realmente no PPAG de 2024 a 2027 e mais ainda na lei orçamentária e aí a nossa briga é para que aumentemos esse percentual porque o valor que nós executamos ajuda a transformar a vida das pessoas e são ações do Estado para ele mesmo do Estado para quem desenvolve o Estado então Marquinha eu quero é parabenizar a condução que você tem tido nessa presidência nessa comissão dizer que essa sintonia que a comissão tem tido em trazer as pautas que ela tem trazido é que tem dado sentido para que as coisas efetivem e parabenizar o povo parabenizar as mais de 250 cidades e lideranças que participaram do PPAG dessa fase de construção de propostas e que agora nós vamos caminhar para poder finalizar o relatório e se Deus quiser aprovar o máximo de ações efetivas não excluindo também de encaminhar ao governo federal aquilo que foi competência dele então gente eu quero agradecer e parabenizar a todos pelo trabalho e que juntos nós iremos fazer mais para que essa comissão possa cada vez mais representar o povo obrigado presidente obrigado deputado Ricardo Campos com a palavra deputado membro dessa comissão deputado Leleque Pimentel na compreensão que o plano plurianual de ações governamentais influenciará a agenda o planejamento e o orçamento do Estado no próximo quadriênio 2024-2027 nós compreendemos que embora ainda seja muito do ponto de vista simbólico mas pouco do ponto de vista do que deveria ser o orçamento público ante aos que mais precisam do Estado porque aqui todas as propostas que ouvimos dos grupos demonstram a completa ausência do Estado e aqui a gente está se referindo ao governo Zema ao governo que está ausente na relação da saúde está ausente nas estradas está ausente na merenda escolar da educação do campo está ausente porque não tem um projeto de moradia está ausente porque não cuida da água mas está de joelhos para a mineração está de joelhos quando dar todo incentivo fiscal e retira da boca do pobre o recurso que retirou quando encheu as locadoras de mais recursos para poder lucrar e tentou passar nessa casa um fundo de erradicação da miséria para poder cobrir o rombo que ele deu e que agora está desmascarado diante deste grande debate que a sociedade mineira junto com os servidores seja da segurança pública da educação da saúde servidores da justiça do judiciário enfim a assembleia legislativa está cumprindo o papel essencial no momento em que nós apresentamos o PPAG este é o contexto político de lutas deputado Marquinhos que nós pudemos desde Caratinga Teófalo Ottoni Montes Claros Diamantina mas a gente viu que a participação das pessoas mesmo não podendo muitos ter ido fisicamente porque este retorno é também uma marca simbólica da comissão de participação popular que trouxe de novo a participação no pós-pandemia e que agora vai enfrentar o grande desafio de influenciar enquanto ações mas de determinar a presença do Estado onde ele não existe aliás aqui nós temos a contradição do Estado tornar invisível aqueles que resolveram dar voz e trazer aqui a palavra de que nós existimos e nós exigimos que o orçamento público que as ações do governo reconheçam que nós estamos aqui no território a lutar pela vida nesse sentido procuramos aqui agora buscar justiça para que a desigualdade social diminua para que a gente tenha de fato a política como ela é para através por meio da luta e da participação e da voz devolver com justiça àqueles que tanto pedem mas aqui há um problema porque nós estamos tratando de uma coisa muito maior muito maior do que o orçamento que esta comissão indicará no sentido da participação nesses próximos anos o que nós queremos não é parte do bolo nós queremos o bolo todo é de direito nós não podemos ter uma injustiça continuada com alto salário para aqueles que inclusive agora sabendo o alto escalão da polícia militar que tem um salário maior que o teto do governador que aumentou o seu teto para 300% e que tem que devolver porque a constituição não permite enquanto isso policiais ou aqueles que estão seguindo em plantão na saúde não tem sequer a dignidade do salário ou a cobrança de um plantão a mais como vem fazendo é aí a CEPLAG a exigir mentindo para o povo que é uma exigência da advocacia geral do estado assim como o secretário que está ali em cima agora passando vergonha falando mentira para o povo de que esta proposta este plano de regime de recuperação fiscal não afetará a vida dos servidores públicos pois está aprovado que o que eles propõem congelará em 11 anos barrigará a dívida e não resolverá o problema do estado seguimos nós aqui na luta parabéns aos deputados doutor Jean deputado Ricardo Campos deputado presidente dessa comissão Marquinhos e também o nosso companheiro Elesmar Prado que completa esse time perdão em dizer isso porque já está claro para todos somos do partido dos trabalhadores e procuramos dar voz e vez para todos e todas mas nós somos do partido dos trabalhadores e deputado que vota sim ao regime de recuperação fiscal vai receber o não da população aproveitamos esse espaço para poder também dizer que estamos juntos nessa luta obrigado presidente obrigado a todos obrigado deputado Lelec Pimentel também quero aqui fazer meus agradecimentos a todos os servidores dessa casa e principalmente nossa equipe aqui de assessores que tanto ajudam e que fazem de fato acontecer a nossa caminhada aqui junto a revisão do PPAG anualmente e aqui agora com a elaboração do PPAG para os próximos quatro anos passando-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos como não temos nenhum requerimento para ser debatido e votado indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase como não há nenhuma matéria a ser apresentada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a lavratura da ata e inserce os trabalhos da ata e inserce a presidência da ata e inserce a presidência